Conta com o Edu, né? O Edu no banco de reservas, foi dúvida até os últimos minutos aí, tem também a volta de William Oliveira, que não jogou contra a equipe da Tombense e volta a ficar aí na equipe do Cruzeiro, na equipe titular do Cruzeiro. O Cruzeiro, que perdeu para o Bahia 2x0, venceu o Brusque 1x0 com o gol de Edu e empatou com a Tombense em 1x1. Legal, Paulo, e agora as escalações de Cruzeiro Londrina vai começar o jogo nas Minas e nas Dicas, Paulo. A equipe dona da casa, o Cruzeiro com Rafael Cabral, número um. Cinco para Zé Ivaldo, vinte e seis Oliveira, vinte e nove William Oliveira, trinta e seis Rafael Santos, sete Leonardo Paes, catorze Eduardo Bloch, vinte e cinco Neto Moura, dezoito Jajá, trinta e três Rodolfo e noventa para Luvanor. Legal, tá certo, o time do Cruzeiro, agora o time do Londrina. A equipe do Londrina com o Matheus Logueira, número um, dois para Samuel Santos, três Jean Henrique, quatro Simon, meia dúzia Felipe Vieira, vinte e Augusto, cinco para João Paulo, oito Johnny Lucas, dezessete Douglas Coutinho, nove Gabriel Negueba e onze Caprine. Legal, daqui a pouco o Paulo traz o jogo, já me traz para o jogo, daqui a pouquinho está tudo certo, agora vai rolar na cidade de BH em Minas Gerais. Daqui a pouco o Cláudio Feitas traz as primeiras informações relacionadas aos jogos, aos jogos que vão acontecer em paralelo com este aqui. Vai autorizar o árbitro, a bola vai ser solta. Daqui a pouquinho o time do árbitro traz para o jogo do Mineirão para Cruzeiro e Londrina, nesta quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Alô meu amigo, cabeção pessoal da família Chico Nato, apita o ar, repetiu a bola, já está rolando, rolando, rolando nas Minas Gerais para Cruzeiro e Londrina. A saída de bola pertence ao equipe de Londrina que já vem para o campo de ataque, a bola pela minha, vai tentar chegar no campo de ataque, a bola pela minha, vai tentar chegar no campo de ataque, Arbitragem, jogado com o jogador Eduardo Bloch, com o campo de ataque, abre o jogador pela direita, agora para o Zé, para o Zé Ivaldo, arbitragem, pois não diga, Paulo! Fique de olho no apito, que o jogo é na raça e uma luta se ganha no fim. Apita o jogo, Douglas S. da Silva, assistente Leirson Penck Martins e Lúcio Flor, ambos do Rio Grande do Sul. O VAR é Rodrigo Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Legal, com o nome do ar, do apitador, mesmo, Paulo? O apitador é Douglas Silva. Essa é sua, Rádio Cidade, levando para você o melhor da emoção do futebol. Placar de jogo, 0x0 com primeiros instantes, tentou levantar a bola para o campo de ataque, o time do Cruzeiro desceu com perigo, tá ali, levanta a bola para a boca do gol do Alínton, jogador Neto, o Moura, a bola passa, vai para bem de fundo, e ganha o primeiro escanteio do jogo, o time do Cruzeiro, hein, Paulinho? É, primeiro escanteio para a equipe do Cruzeiro, que desceu ali com velocidade, é, enquanto fica sentindo também o jogador da equipe do Londrina, o Johnny Lucas, mas já recuperado o escanteio pela esquerda, vem o Cruzeiro. Vai bater o escanteio pela ponta esquerda, o time do Cruzeiro, a bola vai ser levantada para a grande área, prepara para a cobrança, quem tá ali, Paulinho, com a misa, atenção, prepara para a cobrança desse sete. É o Eduardo Bloch. Eduardo, levantou para a boca do gol, a bola chegou no ataque, são goleiros, palma o goleiro do Londrina. Matheus Nogueira, toca a bola para a linha de fundo, para mim havia impedimento no ataque do Cruzeiro, hein, Paulo? É, muita reclamação, mas nada, o árbitro assinalou, apenas o lateral que realmente aconteceu, é, o Cruzeiro já cobra, movimenta, vem trabalhando bola, a equipe dona da casa, dentro do Mineral, o Mineral lotado, muitos torcedores aqui, temperatura agradável em Minas Gerais. Legal, o Guilherme, a bola para a equipe do Cruzeiro, solta a bola mais um pouco do campo de defesa, buscando um jogado com um bom bloco, Eduardo, carrega a arma aqui pela canhota, vai dominando a bola do time do Cruzeiro, campo de defesa, agora o Neto muda, toca a bola mais pelo meio, a bola passada por aqui, chegou até a colocação do jogador da equipe do Cruzeiro, que vem para o domínio pela meia, solta a bola para o meio do campo, agora aqui do setor esquerdo, buscando jogada de novo com o jogador Eduardo Bloch, pelo setor esquerdo, se é mais à frente, tentou chegar no campo de ataque, a marcação chegou, afastou, tirou para a equipe do Londrina. Bola vem para a linha, lateral de campo, mas tocou por último no jogador do Cruzeiro, arremesso manual para movimentar o Londrina, no seu campo de defesa pelo setor da direita. Alô, pessoal da família Sticonata, alô, cabeça ouvindo a Rádio Cidade, mas essa grande jornada esportiva nas Minas Gerais do Mineirão, estamos lá com os primeiros instantes do primeiro tempo de jogo da cidade, de BH para carro, fechada em 0 a 0, 3 minutos rodados, é tempo do primeiro tempo. Abraçando o pessoal que está ouvindo a gente, alô, Murilinho, alô, Caralá, Marga, alô, Will, alô todo o pessoal que está ali no bar do meu grande amigo Bruninho, abraçar o pessoal que está ouvindo a gente, o pessoal do bar do Toninho, o ponto de encontro dos amigos, alô, Toninho, ouvindo a Rádio Cidade, vai tentar chegar no campo de ataque, o Londrina Esporte Clube tentou arrancar por ali pelo setor esquerdo, jogador de ataque de Londrina, o Juiz São Paulo marca a falta em cima do jogador Gabriel Santos, pelo setor da esquerda, rente a linha marginal do gramado, hein, Paulinho? É isso aí, já cobra, as equipes têm pressa, né, vem descendo aí com velocidade, vinha a equipe do Cruzeiro porque já foi desarmado pelo sistema defensivo da equipe do Londrina, enquanto sobe cartão amarelo para João Paulo na equipe do Londrina, por uma entrada ali no jogador da equipe do Cruzeiro, o camisa trinta e três ali, o Rodolfo, né, é, deu a entrada por trás, digna, sim, de cartão amarelo e o cartão amarelo subiu, né, mas ele foi na bola, né, eu acho que depois que tocou a bola, tocou o jogador Rodolfo da equipe do Cruzeiro, eu acho que precipitado o ato aí, dando o cartão amarelo, aonde você ouviu justo, injusto. Pro Cruzeiro, batendo pelo setor aí, direita, a bola vai ser levantada pela grande área, momento pode ser bom pro time mineiro, lá do lado direito a bola vai ser levantada pela grande área, toda atenção na zaga do time do Londrina, quem é que sobe dessa aí? A cobrança pela direita, não sei até agora, quem vai fazer a cobrança ali, a distância, a bola vai ser levantada pela grande área, parece que daqui é a distância, o jogador Léo Paes, preparou, levantou, toque de mercedada, plugou, a bola passa, vai pra fora, sai pela linha de fundo, Luvanor, subindo cabeça da bola, levantada pela setora direita, no meio da área de cabeça, ele diz, coloca, ela toca, a bola passa, rente, ao ângulo esquerdo da meta do goleiro, o Matheus Nogueira vai pra fora, sai pra linha de fundo, quase, quase o primeiro do jogo, quase, quase o gol do Cruzeiro. No cruzamento da direita, com a perna direita, Luvanor chegou cabeceando, por sorte da equipe do Londrina, ele não acertou o alvo, acabou pegando mal, ela saiu à esquerda do goleiro, Matheus Nogueira, que só observou, ela indo para a linha de fundo, apenas tira de meta, para movimentar o Londrina. Essa é a Rádio Cidade, levando pra você, a melhor da emoção do futebol, pela cara fechada, em 0 a 0, vai chegar o Cruzeiro do campo de ataque, a defesa do Lirra, para recuar da bola, numa fogueira, para o Matheus Nogueira, pé direito, levanta a bola, para o campo de ataque, a bola sai para a linha de lado, arremesso pela esquerda, para movimentar o time mineiro, do setor esquerdo, prepara para fazer a movimentação, para o jogador de ataque, da defesa, pelo setor esquerdo, do time mineiro. É o camisa, é 17, Paulo, daqui a pouco você me informa, do lado esquerdo, o movimento da bola, aqui do Cruzeiro, com o jogador Rafael Cabral, domina, solta a bola de jogada, aqui pelo setor esquerdo, buscando o jogador do Bloque, aí domina, solta a bola mais pelo meio, se apresentou por Aníbal Oliveira, para o domínio, a jogada mais pelo setor esquerdo, para o direita, vai se mandar para o campo, pode atar com o time da equipe, aí time do Cruzeiro, solta a bola mais pela meia, a bola voltada pelo meio, demata, buscando a jogada de Oliveira, a observa a jogada, aqui pelo setor esquerdo, para o Eduardo Bloque, voltou ali para o Oliveira, levanta a bola para o campo de ataque, na ponta direita, surgiu, ganhou bem, é parada, vem Cruzeiro para o ataque, Léo Paes, vem para a fita, marcação, chegou a força, tira para a equipe de Londrina, aí vai sair para o jogo, então Felipe Vieira, acaba sofrendo a carga, juizão para o jogo, e marca a falta, no setor esquerdo, posse de bola para o movimentar, ô Londrina. Posse de bola para o movimentar, a equipe do Londrina, o Cruzeiro descia, não conseguiu aí, é a progressão do lance, apenas lateral movimenta, a equipe do Londrina. É a Rádio Cidade, levando para você, o melhor demoção, do futebol, placar fechado em 0 a 0, daqui a pouco, vão chegar a marca, dos 6, 7 minutos da etapa inicial, placar fechado em 0 a 0, vamos rodando, e girando para você, o tempo e o placar, no futebol. Chegamos a 7 minutos gravados, é tempo do primeiro tempo, no estádio do Mineirão, nas Minas Gerais, o placar vai apontando, Cruzeiro 0, o Londrina também 0. É, e pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, da Série B, hoje mais cedo, Novo Horizonte no 0, Chapecão S3, Esporte 1, Ituano 0. Essa é a Rádio Cidade, levando para você, o melhor demoção, do futebol. 7 minutos quase 8, da etapa inicial de jogo, agora o Cruzeiro chegou bem, bola arrematada, para o gol, passou pertinho do gol, da meta do goleiro, Matheus Oliveira, o arremate do Santos, essa tirou tinta, passou pertinho por ali, mas foi um chutaço, hein Paulinho? De perna esquerda, por fora do pé, ele bateu aí, com efeito, ela passou muito perto, mas o goleiro Matheus Nogueira, estava nela, se tivesse, o endereço certo, ele, com certeza, estaria nela, uma boa finalização ali, do Rafael Santos, pegando de perna esquerda, e de três dedos, né? É rapaz, estou sentindo que Londrina está meio, está meio, está meio perdidão no jogo, hein? A bola fica da defesa, para a equipe do Rio, dovidar, campo interrepitário, vem para o domínio, por ali, jogador Simon, para a equipe do Tubarão, levanta a bola, para o campeonato, a bola, para o campeonato, a bola, para o campeonato, para o campeonato, vem Caprini, para a fita do primeiro, não, Caprini na esquerda, que ainda estava chocada, por ali, o jogador Gabriel Santos, jogo está parado, tem formação, olha o gol, é lá na Neoquímica Arena, o Maicon abre o placar, para o Corinthians, pela Libertadores, agora Corinthians 1, Boca Júnior 0. Essa é a Rádio Cidade, levando para você, melhor tem emoção no futebol, bola pela direita, vem cruzeiro, para o campo de ataque, Zé Evaldo domina a bola, volta mais um pouco, atrás do campo de zaga, se apresentou então, Oliveira, solta a bola no ataque, voltou para o Zé Lê, para o jogador de defesa, Zé Evaldo, ainda ele, voltou para o Oliveira, arredando a bola, por aqui, buscando o jogador, então, com o jogador Oliveira, jogador camisa mil e vinte e seis, Oliveira, né, agora para o Bloque, Bloque deixou a bola passar, aqui na canhota, no setor defensivo, volta tudo, cadê-se o jogo, o time do Cruzeiro, e já vem para o campo de ataque, perigosamente o time mineiro, bola pela esquerda, Oliveira carrega, aqui na ponta esquerda, vai tentar jogar então, o jogador Santos, vem para a feita, volta jogada para o Bloque, Bloque é redonda pelo meio, do gramado, pelo setor da direita, então, colocado Oliveira, a primais pela direita, levanta a bola para o campo de ataque, o time do Cruzeiro, aqui na ponta esquerda, deu certo, e rapaz, desceu o Cruzeiro, impedimento, marcado pelo árbitro, lá, o bandeira, lá do lado esquerdo, acabou, ah, levando o bastão, para marcar o impedimento, no ataque do Cruzeiro, estavam realmente, um pouco na frente, hein Paulinho? É, estava sim, um pouco na frente, no, no toque da bola ali, a gente já observava, que ele estava, adiantado, jogador, atacante da equipe do Cruzeiro, bem marcado, pelo bandeira, já, cobre o Londrina, movimento, Londrina tem pressa, precisa da vitória. É, precisa, mas está meio, perdidão no jogo, até o Londrina tentar, achar o caminho do jogo, está difícil, a bola fica para a equipe do Cruzeiro, do Milé, primeiro gramado, então, jogador, o Léo Paes, ele vem para a finta, né, quem estava no domínio da bola, deu camisa, cinco da equipe do Cruzeiro, Zé Evaldo, já domina rapidinho, bate, movimenta a bola, no campo de ataque, se liga, solta a bola, primeiro gramado, mostrou, jogada com o jogador Neto Muro, no outro correga, tentou enfiar a bola, pelo meio, a defesa chegou, afastou, tira, sai mão para o Londrina, rebote, voltou para o Cruzeiro, desceu perigosamente, toca a bola, mas o árbitro marca, irregularidade no ataque da equipe do Cruzeiro, a Rádio Cidade levando para você o melhor, tem emoção no futebol, alô cabeça, alô pessoal da família Chiconata, alô PT, alô vaca, todo o pessoal, família mais tradicional da cidade de Cambé, quero abraçar quem está na audiência da nossa programação aqui, ouvindo a Rádio Cidade, pessoal, grande abraço então para o pessoal do escritório, contra o Paraná, alô seu Valdirute, pai, xinho, Valdirute, filho, ouvindo a Rádio Cidade, mas essa grande jornada esportiva, placar do estádio, domineirão apontando zero para o Cruzeiro, zero para a equipe do Londrina, levanta a bola, vem para o campo de ataque, ativa do Cruzeiro, novamente vem para o setor ofensivo, olha o olivinha, carrega, levanta a bola pela meia, estiga a bola aqui pela ponta, escravo, não domina o ataque do Cruzeiro, bola sai direto para a linha de lado, aí a reclamação do Santos, mas não dominou, lateral para movimentar o tomorão no campo de defesa, atenção torcedor, a Rádio Cidade vai girando para você, o tempo e o placar do futebol, chegamos a onze e meio a tempo, do primeiro tempo de jogo no estádio, domineirão, o placar da Série B do Brasileiro vai apontando, Cruzeiro, zero, Londrina, também zero, e pelo Brasileirão da Série B, o Brusque vai ganhando de um a zero do CSA, Vila Nova também vai ganhando de um a zero da Tombense, e Bahia e Sampaio está zero a zero. Essa é a Rádio Cidade levando para você o melhor de emoção no futebol, ouvindo a Rádio Cidade, a Elane lá do Max, alô Elane, não pode falar aqui o nome da empresa, a qual você trabalha, ela é representante de uma empresa lá, que trabalha dentro do Max, a Elane, todo o pessoal do Max está ouvindo a Rádio Cidade, vai tentar chegar no ataque, bora Pena Canhota, vem o time do Cruzeiro, perigosamente mais uma vez, Neto Moura volta a jogada mais um pouco no campo de defesa, mostrou a jogada por ali com o Levira, a Redonda solta mais na direita, mostrou a jogada com o Zé Evaldo, ele vem para a fita, para cima do primeiro, chegou a zaga, afasta, tira a defesa, bombeou, perdeu, desceu, Cruzeiro cometeu, a falta de ataque, deslumdeu, redondou, olha o golpe, então, bora, batida, goleiro, paga! Matheus Nogueira no canto esquerdo para fazer a defesa, num ataque do Cruzeiro, e numa bobeada incrível do sistema defensivo do Londrina, ô Paulinho! É, mais uma vez, chegou o Cruzeiro, Londrina deu bobeira ali no sistema de marcação, o Cruzeiro chegou, ela sobrou, e Matheus Nogueira segurou com firmeza, né? O goleiro experiente também, que substitui o Vitor Souza, mas as duas equipes estão perdidas em campo, desorganizada, taticamente, se posiciona mal as duas equipes, a gente espera aí, que o Londrina possa, é, abrir um pouquinho mais, tocar, trabalhar a bola com um pouco mais de qualidade, porque a gente vê que as duas equipes vão aonde a bola vai. E agora desceu Londrina, daí o cabeceio então do jogador de ataque de Londrina, do Johnny Lucas, A bola passou à esquerda do goleiro, da equipe do Cruzeiro, Rafael Cabral, que até agora só assistiu o jogo, né Paulinho? É, o Rafael Cabral até agora só assistiu o jogo, Rafael Cabral, que foi aí um grande goleiro na equipe do Santos, jogou no Santos, jogou fora do país, e aí está defendendo agora, na sua volta, está defendendo a equipe do Cruzeiro, mas o Londrina ainda não chegou, né? Chegou agora, através de um cabeceio ali, se eu não me engano, de Johnny Lucas, mas passou longe, passou à esquerda do goleiro, Rafael Cabral, o jogo segue zero a zero, treze minutos de bola rolando, mas as duas equipes não aparecem bem, neste início de jogo. Legal, essa rádio cidade levando pra você, melhor, tem você no futebol, o próximo jogo do Londrina, será em casa, né Paulo? É, o Londrina volta pra casa, vai enfrentar a equipe do Vila Nova, né? Quando vai ser, Paulo? Sexta-feira, sexta-feira. Sexta, né? Sexta, vai ser às dezenove, né? Sim. Vai tentar chegar no ataque, mais uma vez o Cruzeiro, a barcação do Londrina, do Londrina, está apertando bem o ciclo do campo de defesa, está jogando o recuado do Londrina, obviamente, né? A bola vem no ataque, Pena Canhota, vem Cruzeiro pro campo de ataque, de novo, bola com o jogador Santos, ele carrega, vem pra feita, volta a jogada, mais um pouco atrás do clã, jogada com o Bloch, Bloch se mandou, carregou, volta, recomeça o jogo do campo de defesa, deixa por ali então, para o Oliveira Dominar, do Vila Nova, Oliveira, vai o Cruzeiro pro campo de ataque, o Bloch tentou, bateu, bate na zaga, atira da dia, a zaga, rebote voltou pro tio do Cruzeiro, se manda, vem pro campo de ataque, bola pela esquerda, levantamento vai ser feito, pro campo de ataque do Neto, Moura chutou, bateu da barcação, vem pra fora, arremesso, bateu na cabeça do jogador do Londrina, que foi nocauteado por ali, foi o Johnny Lucas, né Paulo? É, o Johnny Lucas está sentindo, acabou aí, sendo tocado, levou aí uma bolada na cabeça, está sentindo, né, caído, e com certeza aí será atendido, me parece que bateu na cabeça e na mão também, será que não? Legal, daqui a pouco vamos chegar na marca dos 17, é tempo da etapa inicial do jogo, pela cara fechada em 0x0, sai jogando o Cruzeiro do campo de defesa, bola pela estrutura da meia, vai tentar se mandar, vim, ir pro campo de ataque do time mineiro, levanta a bola pro campo de ataque, não tem o domínio, lá pelo estrutura direita, o jogador, já já, e a bola sai pra linha de lado, arremesso pela esquerda, pra movimentar Londrina, lá pelo estrutura esquerda, então vem Felipe Vieira, pra fazer a movimentação, placar fechado no zero, na cidade de Belo Horizonte, em BH, vai tentar chegar no ataque, mais uma vez, o time do Londrina, a barcação do Cruzeiro, sempre atenta, quarta pelo meio, vai tentar botar pressão no jogo, nesses instantes iniciais, primeiros 15 minutos, é normal a pressão de quem precisa realmente jogar, e tem o dever, a obrigação de fazer o dever de casa, no caso do Cruzeiro, e o Londrina suportou então a pressão, né, tomada que o Londrina começa a ir, tomar as ações do jogo, porque até agora, só deu o Cruzeiro, que vem pro campo de ataque, a defesa, chegou a fácil, chegou a afastar, tirou da LDI, a gente nota o Cruzeiro, um time realmente, que encontra muitas dificuldades, até para não tocar bola, e parece que o pessoal, não se entende muito, dentro de campo, né Paulo? É, me parece que não se entende muito, dentro de campo, falta o entrosamento, falta a qualidade, na equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro, pela sua grandeza, tem jogadores, muito desconhecidos no nome, a gente espera, que eles possam ter futebol, mas o que a gente vai observando, não é isso não, joga mal o Cruzeiro, joga um futebol simples, um feijãozinho com arroz, e dá para o Londrina, vencer esse jogo, pena que o Londrina, está muito diferente hoje, jogando mal. Levanta a bola, para o campo de ataque, o time do Cruzeiro, a bola cruza toda, extensando a área, vai para o outro lado, sai para a linha, lateral de campo, arremessa para movimentar o Londrina, placar de zero a zero, dezessete rodados, é tempo da etapa inicial de jogo, a lateral pelicrinhota, movimentação para a equipe do Londrina, prepara para fazer a cobrança, por ali, então o jogador Felipe Vila, vai soltar essa bola no campo de defesa, levanta a bola, mais na frente, busca a jogada de ataque, vai pelo setor esquerdo, acionou o trabalho, então com o Gabriel Santos, que domina a bola, não domina, a bola vem para a linha lateral, arremesso lateral, para movimentar o time do Cruzeiro, movimentação rápida, então, do jogador Zé Evaldo, a bola já cruza, extensão do gramado, sobra aqui pelo setor esquerdo, tentando chegar a tomar ataque, então com o jogador Oliveira, vem o Cruzeiro, para o campo de ataque, bola soltada por aqui, a defesa chegou, a bola voltou, ainda para a equipe do Cruzeiro, se mandar para o campo de ataque, Léo Reis, faz a jogada, serve Evaldo, lá no setor direita, Evaldo volta, recomeça o jogo, vem com Oliveira, a jogada pela canhota, passa por aqui, com o Eduardo Bloch, Bloch carrega a volta, para o Oliveira, no campo de defesa, domina Oliveira, abre um pouco mais pela direita, vai tocando a bola, no campo de defesa, equipe do Cruzeiro, bola recuada, de longe, do Zé Evaldo, para o goleiro, Rafael Cabral, sai do gol, já solta a bola pela canhota, busca no jogado com o Bloch, Bloch se mandou, tocou dali para o Oliveira, o Cruzeiro encontra realmente, o Londrina bastante fechado, nesses momentos, o Londrina marcando melhor, o Cruzeiro perdeu um pouco aí, da sua intensidade, na chegada de ataque, bola pela ponta canhota, vai chegar o Cruzeiro, mais uma vez perigosamente, rapaz, pelo setor esquerdo, bola boa, tem uma balada por aqui, vai levantar a bola para a frente de área, bola boa, vai tentar levantar, e Santos tentou a jogada, volta a jogada mais um pouco atrás, vai carregar a bola do time do Cruzeiro, levanta a bola, dá de pro Oliveira, Oliveira carregou, tocou o tabelão, trovar o seu goleiro, sai por baixo bem o goleiro, o Matheus Nogueira, protegido pela zaga, e sai para fazer a defesa, hein Paulinho? É, e uma boa defesa, o jogador da equipe do Cruzeiro chegava, o Cruzeiro chegava com perigo, o Matheus Nogueira segura com firmeza, e já descarrega, porque o Londrina tem pressa. Abraçar o Bauririnho do bar, ô ô Bauririnho, você é o cara legal, arrumou a linguiça, para a turma comer aqui no intervalo, que beleza, hein? O Nilson vai entrar na linguiça do Bauririnho, o Arbelino também, o Paulinho, também vai entrar na linguiça dele, ô Claudio Freitas, ê, Mourinho, Mourinho, você, você faz a turma chorar de alegria, sai jogando no campo de defesa, aqui pelo Cruzeiro, que interventário, vai tentar se mandar, a bola fica pela estrutura direita, com o Zé Evaldo, e volta a jogar mais um pouco, atrás do espaço, ali, tiram o jogador Oliveira, levanta mais na frente, desceu o Cruzeiro, perigosamente, a bola vai chegar na boca do gol, na linha tentou chegar, então, o jogador Santos preparou, levantou, chutou, bota na zaga, vai para fora, sai para a linha de fundo, e ali, bom, bem, 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 na defesa, então, o Jean Henrique, e ele dá uma bronca desgramada em todo mundo ali, porque deixou, deixaram o Cruzeiro descer agora, hein, Paulo? É, o Cruzeiro chega, chega com facilidade, pelo esquema de marcação, que o Londrina tem, jamais deveria, chegar com esta facilidade, mas foi bloqueado, e esse canteio cobre o Cruzeiro. Levanta a bola para o campo, já sai, a bola passa toda a extensão da área, sai do outro lado, vai para a linha lateral, é pela ponta esquerda, tem pressa o time Menino, a movimentação vai ser feita pelo estrutura esquerda, bola por ali, com o jogador Léo Reis, Léo Paz, ele toca a bola, toca errado, rouba a bola, vai descer no ataque, o André P, perigosamente, carregou, então, vem o jogador de ataque, dali o Gabriel Santos, tentou chegar, a zaga, faça, tira dali, mas tira com falta, juiz marca a falta, pelo estrutura da meia direita, falta, Pebe, goza para o movimento Londrina, alô Paulinho. Falta sim, falta em cima do Rafael, do Gabriel Santos, né, da equipe do Londrina, foi tocado, usou o corpo, chegou ali com tudo, né, o jogador Eduardo Bloch, o capitão da equipe do Cruzeiro, cometendo a falta, no campo de ataque, setor direito, pertence, a equipe do Londrina, vai levar perigo, e com esse lance, o Eduardo Bloch, recebe, cartão amarelo, cartão canarinho, cartão amarelinho, para Eduardo Bloch, da equipe do Cruzeiro, agora, o João Paulo, também tem amarelo, e o Eduardo Bloch, também, os dois capitães, com cartões amarelos. Olha, comprou-se de falta, para o tubarão bater, preparar João Paulo, para fazer a cobrança, sempre ele, nas bolas paradas, bola vai se levantar, para a grande área, o goleiro do Cruzeiro, Gabriel, o Rafael Cabral, bota a barreira, para o campo esquerdo, ele vai lá, para o campo direito, prepara João Paulo, para fazer a cobrança, tem João Paulo, tem mais quem ali Paulo, e o Caprini, para a cobrança da falta, João Paulo, deixou dali, Caprini bateu, para o gol, espalma o goleiro, Rafael Cabral, uma defesa espetacular, da cobrança boa, do Caprini, ele batou, com todo o efeito possível, e a bola, espalmada, pelo goleiro, escanteia, para o Londrina, lá pela ponta, a bola vai se levantar, para o grande área, alô Paulinho, uma cobrança espetacular, de Caprini, João Paulo, deixou para ele, de perna esquerda, soltou o sapato, ela passou por todo mundo, obrigando, o goleiro, Rafael Cabral, realizar uma grande defesa, veio Londrina. Atenção, levanta a bola, para a boca do gol, toca de cabeça, de João Lucas, a bola sobe pelo alto, vai para fora, para sair para bem de fundo, juiz marca, tiro de meta, para o gol, metade do Cruzeiro, tem pressa, repõe a bola, em jogo, o time do Cruzeiro, conjuga com o goleirão, Rafael Cabral, levanta a bola pela meia, subiu de cabeça, para afastar, João Lucas, a bola vem pelo meio do gramado, não toca para lá, toca para cá, bola aérea, só por cima, o Cruzeiro tenta insistir, descer do campo de ataque, a bola vai até pelo meio, sobe de cabeça, por ali então, jogador do Londrina, então o Samuel Santos, de cabeça, toca errado a bola, para a marcação, então do bloco, para o equipe do Cruzeiro, bloco domina a bola, solta a bola do campo de defesa, está ali para o Oliveira, Oliveira solta a bola, mais pressa toda a direita, buscando jogado com o Zé Ivaldo, domina a bola, carrega, vai soltar essa bola, mais um pouco no campo de ataque, vai tocando a bola ao Cruzeiro, vai tentar envolver, vou ver Londrina, atenção, torcedor da Rádio Cidade, vai girando para você, o tempo e o placar do futebol, vinte e três minutos passados, é tempo do tempo inicial de jogo, da cidade de BH, em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, o placar do Brasileirão, da Série B, vai apontando, Cruzeiro zero, Londrina também zero, a sequência do Campeonato Brasileiro, da Série B, amanhã às dezenove horas, tem CRB, Náutico, Operário e Grêmio, e às vinte e uma horas, tem Guarani, Criciúma. Abraçar o pessoal das famílias, Chico Nato, ouvindo a Rádio Cidade, alô cabeça, alô PT, alô galera, ouvindo a Rádio Cidade, e mais essa grande jornada esportiva, meu amigo Toninho do Bar, alô Toninho, ouvindo a Rádio Cidade, Maurilinho, cara larga, Will, todo esse pessoal maravilhoso, alô Maurilinho, daqui a pouco o pessoal vai, então, o lanche, né, além disso do Maurilinho, levanta a bala para o cabelo, tá que a marcação chegou dali, insiste, vai, o time de Londrina, com o jogador de defesa pela direita, o Samuel Santos, chutou o Batrão, a bola vem para a linha lateral, arremesso para movimentar o Londrina, aqui na direita, movimentação vai ser feita aos vinte e quatro, desse primeiro tempo, levanta a bola, vem para o câmbio de ataque, bola pela meia, tentou, o Londrina no ataque, pelo chuteiro da esquerda, tentou avançar, ali com Douglas Coutinho, a marcação chegou, tira a bola, aí a bola voltada, para o Londrina, o Douglas Coutinho pega poucas vezes da bola, e agora fez um jogado, solta a bola pelo meio, a zaga subiu, afastou para o Cruzeiro, insistiu Londrina na marcação, tentando uma marcação um pouco mais alta, Londrina, vai da bola, fica no campo de zaga da equipe de Minas Gerais, vem do Cruzeiro para o campo de ataque, perigosamente, Léo Reis, domina a bola pela direita, conduz a bola para a equipe do Cruzeiro, vai soltar essa bola mais na frente, a tabela vai ser feita pelo meio, perde a bola por aqui, para o setor esquerdo, agora desce o bloque, solta a bola mais na frente, no copo do ofensivo, na esquerda, prepara Santos, levanta a bola, sai por cima o goleiro, bem ali o goleirão Matheus Nogueira, para fazer uma defesa importante, aí rapaz, parece que o Simon estava, aliás, o Simon não, o Augusto, estava por ali, acabou tendo aí um trombando com o goleiro do Londrina, hein Paulo? É, acabou se chocando, no que o Matheus Nogueira segurou a bola, acabou tocando ali no Augusto, que estava ao seu lado, fica caído, fica sentindo, né, mas já recuperado, é, tudo normal, aqui no Mineirão, segue, Cruzeiro zero, Londrina também zero, vinte e cinco minutos de bola rolando aqui, e o Londrina melhorou, em Londrina melhorou, o Cruzeiro também melhorou, o jogo dá uma melhorada, Maceta, as equipes se posicionam melhor em campo, a posse de bola, em sua maioria, pertence à equipe do Cruzeiro, que toca a bola agora em velocidade. É, levanta a bola para o campo de ataque, desce o Cruzeiro na frente, e sai o goleiro do Londrina, bateu o Soqueira, sai para fazer a defesa, a Rato Cidade levando para você o melhor, tem você no futebol, estou passando o pessoal do Escritório Contável Paraná, Alô, o Valdirio e o Utipai, Alô, Xinho, o nosso tenista, o pessoal que representa a Cambé, na competição de tênis, na modalidade, ou seja, né, na categoria do Xinho, né, Xinho, grande amigo da gente, levanta a bola, vem para o campo de ataque, tem uma equipe do Londrina Esporte, o Clube Cruzeiro, aperta, ganha a bola, desceu, vai apetar no gol do Cruzeiro, a bola vai ser batida, bateu e bateu, mas zaga, rebote, volteu, desceu, o Cruzeiro, a bola batida pela linha de fundo, se não fosse o Augusto, por ali, para tirar, o arremate do ataque do Cruzeiro, que sai para fora, para a linha de fundo, arrepiou essa, hein, Paulinho? Arrepiou, chegou o Cruzeiro, chegou por duas vezes, finalizou, a defesa acabou cortando, e na, o Augusto, né, e na sequência ali, o Léo Paz acabou batendo, ela passou à esquerda, do goleiro, Matheus Nogueira, que tem apenas tiro de meta, pertence à equipe do Londrina, Matheus Nogueira na bola. Essa é a Rádio Cidade, levando para você, melhor, demonstrando o futebol, no cabeçom, cabeça branca, é um cidadão de bem, o empresário que precisa, relaxar, cabeção, esse é o cabeça, do Fábio Esticonato, ouvindo a Rádio Cidade, esse menino é bom, levanta a bola, vem para o campo de ataque, tem uma equipe do Londrina, esporte, o grupo, sai pelo meio, recolhe a bola por aqui, então o jogador Lucas Coutinho, faz jogada pela caminhada, para o jogador Felipe, a carregou, tocou na ponta esquerda, vem para lá e para a fita então, Caprini, foi para o chão, não é o Caprini não rapaz, é o jogador pela esquerda, do Londrina, o Douglas Coutinho, e acabou levando, o pau juizão, marcou a falta em cima, do Douglas Coutinho, hein Paulinho? É, na dividida ali, acabou sobrando, a sola da chuteira, para o Douglas Coutinho, acabou pegando, o Zé Ivaldo, deixou o pé, falta, marcada, para o Londrina, em cima de Douglas Coutinho, tem cobrança, João Paulo e Caprini, estar a bola. Vamos caminhando para a marca, nos vinte e oito, da etapa inicial de jogo, placar fechado em zero a zero, Tubarão tem falta, para bater pela canhota, a bola vai ser levantada, para a grande área, prepara para a cobrança, João Paulo, também o Caprini, sempre eles, na cobrança das bolas, as paradas, preparou, Caprini levantou, o segundo pau, chega, zaga, chega, tira, manda para fora, para a vinha de fundo, você sabe por que ele tirou? Porque chegava por ali, para tentar arrematar a bola, para o fundo da rede, o Simon, no costado deles, foi obrigado a meter para a linha de fundo, tem escanteio Londrina agora, pela direita, hein Paulinho? É isso aí, no cruzamento, o Neto Moura acabou colocando, dando um toque providencial, para a linha de fundo, escanteio, movimenta o Londrina. João Paulo, preparou, correu, levantou, a bola foi se tocada, para o gol, a bola passa pela linha de fundo, vai direto, e o goleiro Rafael Cabral pulou nela, a bola passou à direita, do goleiro da equipe do Cruzeiro, vai pela linha de fundo, no bom escanteio, batido pelo João Paulo, agora pela direita, hein Paulinho? É, o João Paulo bateu o escanteio, o jogador Gabriel Santos, acabou, é, cabeceando, não teve endereço certo, mas uma boa chegada, da equipe do Londrina, Rafael Cabral, goleiro da equipe do Cruzeiro, chegou para conferir. Olha o Cruzeiro, vai apetar no gol, levantamento, desféria, na boca do gol, chegou, zaga, faça, tira a defesa da equipe do Londrina, mas já havia marcado a posição de impedimento, no ataque mineiro, é a Rádio Cidade, levando para você o melhor, tem você no futebol. Olha, temos que agradecer aqui, tirar o chapéu, e agradecer muito ao Chicão, a dona Cida, né, que prepara todo aqui, o lanche para a gente, aqui para o intervalo, fica, a gente fica muito grato, né, por esse pessoal realmente, que faz a preparação do lanche, para a gente no intervalo, que beleza, vai chegar a tomar ataque, tem uma equipe do Londrina, dali, tocou bem, bola vai ser batida para o gol, bate na zaga, vai para fora, sai para a linha de fundo, Johnny Lucas, um passe bonito, dali para o Douglas Coutinho, que avançou na frente do gol, bateu o cruzado, para mim foi escanteio, hein Paulo, foi não? É, me parecia também, mas o árbitro estava próximo do lance, também com a ajuda do seu auxiliar, parece que não tocou não, passou direto, ela me parecia ter tocado no jogador, camiseta 26, o Oliveira, da equipe do Cruzeiro, mas não tocou, certo a arbitragem, segue o jogo, segue, zero Londrina, zero Cruzeiro. É, daqui a pouco o Paulo comento, eu acho que essa pressa que o Cruzeiro está tendo, pode ser bom para o Londrina, viu? Londrina melhorou muito, Atenção torcedor, a Rádio Cidade vai girando, para você o tempo, o placar no futebol, chegamos a 31, é tempo da etapa, primeiro de jogo, primeiro tempo de jogo na cidade de BH, nas Minas Gerais, estádio Mineirão, placar da Série B do Brasileiro, vai apontando, aqui, Cruzeiro, zero, Londrina, também zero. E pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, jogos em andamento, o Blues que vai ganhando de um a zero do CSA, a Vila Nova vai ganhando também de um a zero do Tom Benci, Bahia e Sampaio está empatado em zero a zero. Agora está a Esenha Soares, que estará no próximo jogo aqui da Rádio Cidade, transmitindo o próximo jogo, que será Londrina e quem, Paulo? Londrina e Vila Nova, na sexta-feira, às dezenove horas. Na próxima sexta. Alô, Zaza, espero que você está. Essa é a Rádio Cidade, levando para você a melhor emoção do futebol. Cruzeiro sai do campo de defesa, bloco e carrega, solta a bola, buscou uma jogada por ali com o jogador Oliveira. Oliveira carrega no campo de zaga, vai soltar a bola mais na frente do companheiro ofensivo. A bola passou por aqui, tem o jogador de camisa de milho sete, Léo Paz, volta ali, chegou por baixo, cortou a marcação do direito ali, pelo meio do gramado, pelo setor esquerdo, com o jogador Felipe Vieira, mas o árbitro havia marcado uma falta de ataque no Cruzeiro. Bola para o Tubarão Batreira, defesa pelo setor esquerdo. Alô, Paulinho, placar de zero a zero e o panorama de jogo no Mineirão. Daqui a pouco o Paulo comenta como está vendo o jogo até essa altura. Levanta a bola, vem para o campo de ataque, tem uma equipe do Cruzeiro. Pois não, diga Paulo. As duas equipes melhoraram, estão fazendo uma boa transição de bola, aumentou a velocidade dos passes e as equipes se posicionam bem. Tanto o Cruzeiro como o Londrina mostra aí uma velocidade na troca de passes, as duas equipes agora jogam bem e o placar zero a zero mostra o equilíbrio que o jogo tem. Olha o escanteio para movimentar o time Mineiro. Bora pela direita, bora vai ser levantada pela grande área. Alô, Morelinho. Alô, Will. Alô, galera do Barro do Morelinho. Alô, meu caro amigo Toninho. Toninho do Barro, ouvindo a Rádio Cidade. Bora, vai ser levantada pela grande área, pelo setor da ponta direita. Bora, vai ser levantada pelo setor da grande área. Queria abraçar o pessoal que está no dia da nossa programação. O pessoal lá da cidade de Bela Vista do Paraíso. Abraçar a Cleusa. Ouvindo a Rádio Cidade, mas essa grande jornada é esportiva. Bola vai ser levantada pela grande área. Ih, rapaz, teve um princípio de confusão, desentendimento ali. Caiu um jogador do Londrina. O árbitro está vendo o que está acontecendo. Está pedindo calma para a rapaziada. Fechou o tempo. Daqui a pouco o Paulo comenta, mas tem escanteio, Cruzeiro, pela direita da marca de trinta e dois minutos do tempo do primeiro tempo de jogo na cidade. Libera de ABH. Prepara para a composta de fato. Esse árbitro aí, o Douglas Silva, cheio de conversinha, né? Ei, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco os caras vão ficar dando um pulo para lá para cá, igual aquele rapaz que falou para o goleiro. Tem que pular assim, tem que pular assim, tem que pular assim. Não sei se vocês viram essa matéria. Bora, vai ser levantada pela grande área. Na direita. Atenção, pé canhoto. Levanteu o Cruzeiro para ver o que eu não gostar. o goleiro por cima. Bem, o goleirão do Londrina. Matheus Logueira, faça, tira dali. Levanta a bola para o ataque para o Londrina. A marcação do Cruzeiro está tendo para cortar. E voltar para o goleiro. Sai do gol, então, Rafael. Olha, ouvinte. O jogador Rafael Cabral, da equipe do Cruzeiro. Olha a informação chegando. Tem ouvinte ouvindo a Rádio Cidade. Pois não, diga, Paulo. Estou na audiência ouvindo rádio e na televisão secando Corinthians. Santo dos Santos. É, Santos. Levanta a bola para o campo de ataque. O Cruzeiro, a marcação chegou a façotinha. Dali a bola foi se tocada para a linha lateral de campo. Mas não deixa. Ih, rapaz, dominou mal o Jean Henrique. Aí chegou, aliás, o Johnny Lucas, né? E a bola tocada pela marcação do Londrina para a linha de lado. Quando tentava chegar no ataque pela esquerda, o time do Cruzeiro. Esse lateral do Londrina Esporte Clube, o Samuel Santos, e se ele passar sempre por hora, o pessoal pensa que é aquele Edilson que jogava no Londrina antigo, né? Só que o Edilson tinha um defeitinho no olho, né, Paulo? Era o Edilson ou era o Amaral? Ah, o Amaral. Estou confundido. O Amaral, Amaral. A bola vem pela meia, trabalha aí. O Cruzeiro vem para o campo de ataque. Bola pelo Souto do Meio, o Amado. Tento levantar a bola para a boca do jogador, o Revaldo. A marcação cortou desse Londrina. Bola pela esquerda, boa bola por aqui. Carregar, chegou o Londrina no ataque. Olha o Gabriel Santos. Preparou, correu, levantou, soltou pelo meio. Vai pintando o Gonzaga, chegou a vasta defesa do Cruzeiro. Aí o Douglas Coutinho demorou um ano para chutar essa bola. A bola sai para a linha lateral pelo Souto do Esquerdo. Essa é a Rádio Cidade levando a promoção melhor. Tem mostrado o futebol. Placarta e jogo apontando 0x0 do estádio do Mineirão das Minas Gerais. Em São Paulo, daqui a pouquinho, antes do Londrina, está no ataque. Paulo, Nilson, na esquerda, tentou o Felipe Vieira. Marcação cortou, mandou para a linha de nato. Outra vez, pira canhota, arremesso manual para o fundamental time do Londrina Esporte Clube. Prepara o Felipe Vieira para fazer a movimentação para a equipe do Londrina. Prepara para fazer a movimentação. O Felipão domina, solta a bola pelo centro do estádio. Escreve de ataque com a prende. A avarcação subiu, afastou, tira a zaga da equipe do Cruzeiro. A bola vem no campo de zaga do Londrina Esporte Clube. Dali, dominou, arredondou, Augusto, tomou a bola pelo meio do Llamato. Linda jogava o João Paulo. E chega para dar canhota para o Felipe Vieira. Solta a bola mais pelo meio. Tentou chegar no ataque, então. Com o Gabriel Santos, a defesa chega para cortar. Comete falta de ataque Londrina. E o futebol pelo Brasil tem jogo rodando lá em São Paulo. Alô, Nilson. Essa é a Rádio Cidade levando para você a melhor devoção do futebol. Vem para o campo de ataque pela direita do time do Cruzeiro. Bola boa por aqui, então. O jogador de ataque do menino, então, Lerro, Leopaz. Ele correga, volta a bola pelo meio. Trabalha por aqui. Vai descer o Cruzeiro. Dali, tentou levantar a boca do gostei. Gonzaga, afasta, tirou para a equipe do Londrina. Vem dali para afastar o Augusto. Tira a bola, solta para o jogador Felipe no campo de defesa. Redonda por ali, então, Felipe Vieira. Levou essa bola, vem para o campo de ataque. Toca mal. A bola para da marcação do equipe do Cruzeiro. Sai jogando no campo de defesa. A bola vem por aqui. O Cruzeiro sai jogando com o Eduardo Bloch no campo intelepedial. Carrega a bola. Vai soltar essa bola pelos outros esquerdos do comando. Vai tentar chegar aqui no Cruzeiro. A marcação chegou, apertou por ali. Vai ter que voltar a jogada. Atenção, torcedor. A Rádio Cidade vai girando para você o tempo. e o placar do futebol. Chegamos a marca de trinta e oito minutos passados. É tempo do primeiro tempo de jogo no Mineirão. O placar na Série B do Campeonato Brasileiro vai apontando. Londrina vai empatando. Cruzeiro zero. Londrina já vem zero. Pelo Brasileirão da Série B, hoje mais cedo, o Novo Horizontino perdeu para Chapecoense por três a zero. Esporte um e Tuano zero. Jogo em andamento. CSA e Brusque. Brusque vai ganhando de um a zero. Na canhota se manda bem para o campo de ataque. O time do Cruzeiro perigosamente se mandou. Ganhou a bola pela canhota. Por ali no ataque do Cruzeiro. A marcação chegou para atirar. Cruzamento foi do pra... Ah! E forçou o ataque do Cruzeiro. Comete a falta de ataque. Juiz disto. Não foi nada. E deu lateral para a esquerda. Para movimentar o Londrina. É isso, Paulo? É isso. No cruzamento acabou aí passando direto. Se enroscaram direto. É, se enroscaram. Não houve realmente nada. Se atrapalharam entre si ali, os dois jogadores. Observando a bola e esqueceram aí de cuidar do posicionamento. Caiu o Felipe Vieira. Caiu ali também o jogador Luvanor. Me parecia um momento de amor. Ela saiu lá do outro lado. Apenas lateral para movimentar a equipe do Londrina. Aliás, o que o Luvanor fez no jogo até agora... O Luvanor, na verdade, não veio para o jogo, né, Paulo? Literalmente. Lateral, pera a canhota para movimentar o time do Londrina. Esporte Clube. Pate rápido. Felipe Vieira. Desce por ali. Saiba. Levanta a bola para o campo de ataque. A saca subiu. Cortou para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai tentar chegar mais uma vez no campo de ataque. Daqui a pouco vamos atingir a marca dos 40 minutos desse primeiro tempo. Pela cara fechada em 0x0. No estádio do Mineirão. Do meio da bola. Vem carregando a bola para o campo de ataque. Tem uma equipe do Cruzeiro. Bola para a canhota. Vai tentar chegar do comor defensivo. Bola para o trabalhador com o jogador Santos. Santos volta tudo do campo de defesa para o bloco. Agora o bloco deixa o buradinho buscando a jogada. Coleveira. Carrega a bola. Vem Cruzeiro para o campo de ataque. E se com a bola pela esquerda. Zaga chocou no corto. Remato voltou. O Cruzeiro tentou insistir para o centro da direita. Com o Léo Paes. O último do Cruzeiro. Volta o jogo. Recomeça tudo no campo interminário. O Cruzeiro aperta. Bola pela canhota. Bola no centro defensivo. Recolhe. Bola por aqui. O Santos levanta a bola. Subiu a defesa para afastar para a equipe do Londrina. Tira dali. Tira dali então. O jogador do Londrina. A bola fica em lateral para o Cruzeiro. Já movimenta. Vem para o campo de ataque. Estica na bola pela meia. Tentou chegar mais uma vez o Cruzeiro. Precisa o seu esquerdo. Bora trocar por aqui. Na ponta esquerda. Boa bola. Carregou. Tentou chegar. Então Santos carrega. Volta a jogada por aí para o Bloque. Bloque ajeitou. Desceu o Cruzeiro. Bola batida para o gol. Espa! O goleiro! Espetacularmente. Matheus Nogueira. Num partidaço hoje. Bola batida de fora da área. Pelo Bloque. Aí o goleirão estava lá para defender. Quem fez o arremate foi o Neto Moura. E a defesa importantíssima do goleiro do Londrina. O Matheus Nogueira, hein, Paulinho? É a defesa importantíssima com a ponta dos dedos. Jogando ali para a esquerda. Escanteio. Vem movimentação. Vem cruzamento. Vem o Cruzeiro. Na esquerda. Na direita. Com o pé canhoto. Vai levantar a bola para a grande área. Vem o Cruzeiro. Tudo para o campo de ataque. Preparar para a cobrança. Neto Moura. Preparou o correiro. Levantou a bola. Fechada para o Bocanocet. É por cima, goleirão. Vem o Matheus Nogueira para fazer a defesa. Quarenta e um minutos passados. É tempo do primeiro tempo no Mineirão. Placar apontando zero para a equipe de Londrina. Zero também para a equipe do Cruzeiro. Outros resultados do futebol do Brasil. Diga, Cláudio. Ok, Macedo. Vamos lá, então. Hoje mais cedo, Novo Horizonte, no zero. Chapecoense, três. Esporte, um. Eito anos, zero. Brusque, um. Brusque vai ganhando de um a zero do CSA. O Vila Nova empatando com o Tombense em um a um. E o Bahia vai empatando também em zero a zero com o Sampaio Correia. Essa é a Rádio Cidade levando para você a melhor emoção do futebol. Que lá para a Sampaio, meu grande amigo Cabeção, pessoal da Filipe Checo, família Ciconato, ouvindo a Rádio Cidade, pessoal do Escritório Contável Paraná, mas do Serviço Contável, atendendo o cabelo em toda a região. Alô, meu amigo Valdirinho, o Tipai, Alô Chinho, ouvindo a Rádio Cidade. Alô, Dinho, grande Dinho. O Dinho, a Maria, pessoal da Farmácio, Dinho, ouvindo a Rádio Cidade em mais essa grande jornada esportiva. Alô, Morelinho. Alô, cara larga. Alô, galera, Toninho do Bar. Todos ouvindo a Rádio Cidade em mais essa grande jornada esportiva. Cruzeiro vem para o campo de ataque, aos 42 da etapa inicial. Na direita, domina a bola por ali, então, de um cruzeiro com Zé Evaldo. Ele carrega a volta, jogada mais pelo meio. Se apresentou por ali, então, Oliveira. Oliveira carrega agora pela esquerda para a bloca. Dominar, soltou mais um pouco na frente. Buscou jogada com o Santos na ponta esquerda. Santos levantou, subiu de cabeça, sai, mas afastou, tirou dali. No rebate, voltou, tentou chegar no Cruzeiro, pediu a canhota. Tentou, dali, no campo de ataque com o Santos. Zaga chegou, afastou, tirou a zaga do Londrina. Tem por ali, então, Sábio Evaldo Santos. Ele corta, levanta a bola, vem para o campo de ataque. Vai tentar chegar no Londrina, pelo chuteiro da meia. Arrancou perigosamente o Londrina, por baixo, afastou, tirou o bloco. Na insistência, na direita, do Douglas Coutinho. Aliás, do Camisa 9, o Gabriel Santos. É lateral para movimentar o time do Cruzeiro do Londrina. No setor da ponta direita, 43 minutos, vamos atingir daqui a pouquinho. Desse primeiro tempo, o placar fechado em 0x0. Movimentação de bola para a equipe do Londrina, bateu na direita. Prepara Samuel Santos para fazer a movimentação. Levanta a bola para o ataque. Tentou buscar a jogada para o ali de ataque, onde estava colocado o Gabriel Santos. Proteção da zaga do Cruzeiro. A bola vai ficar para o goleiro. Sai do gol, então. Rafael Cabral. Domingo da bola, sai jogando rápido no campo de defesa, buscando a jogada com o Bloque. Bloque domina, solta mais à frente. O Cruzeiro vai tentar chegar no campo de ataque. O William Carrega abriu uma jogada mais um pouco na direita para o Zé Evaldo. Domingo da bola, vem Cruzeiro, tocando a bola mais um pouco no campo de defesa. Insistiu. Tocou, sai impedido, hein? Atenção, finalização feita, mas já estava impedido. Certamente o Bandeira vai levantar o bastão. Não vamos na cara lateral aqui pela direita para o Lombiné, não. Porque já estava impedido no ataque. Bem na frente, né, Paulinho? Daqui eu vi antes, só no primeiro toque da bola, hein, Paulinho? Quase um metro, né? A frente, no toque, a hora que relou na bola, na finalização, subiu a bandeira, mostrando o impedimento. Cobra a equipe do Londrina. Só lembrando que nos últimos confrontos, né, o Londrina enfrentou o Cruzeiro no dia 5 do 11 de 2021 pela Série B. E perdeu por 1 a 0. O jogo foi no Estádio do Café. Já também pelo Campeonato Brasileiro da Série B, dia 30 de julho, o Londrina enfrentou o Cruzeiro no Mineirão. E houve empate em 2 a 2. Essa é a Rádio Cidade levando para você o melhor da emoção no futebol. 44 minutos pela Carbão. Virar o jogo em 0 a 0. Empatado está ótimo. Aqui, pessoal da nossa gerência aqui, meio que sonâmbulo, meio dormido por aqui. E um pouquinho de água na cabeça para acordar é bom, né? Daqui a pouco ele vai... Está aguardando aí o intervalo para entrar na linguista do Maurinho. Atenção, o Juizão marca falta para a equipe do Cruzeiro no batalho do ataque. Já, já foi para o chão. O Juizão marcou falta para o Cruzeiro. Será que vai ter quantos decréscimos, hein, Paulinho? Ah, eu acredito, Macedo, que no máximo 2 minutos. O jogo foi de bola... Foi corrido, não teve parada, né? Corrido, de poucas bolas paradas, poucas faltas, né? Poucas interrupções, melhor dizendo. Então, acredito que no máximo 2 minutos vão ficar aí na expectativa. Mais um. Subiu a placa aqui, a minha frente, né? Placa toda cheia de sereno. 1 a 0. 1 minuto. Levanta a bola para o campo de ataque. Tem uma equipe do Cruzeiro. Bola vai direto para o ali de fundo. Olha a informação chegando com muita demora. Tem mais um gol no futebol, pois não diga, Cláudio. E pela série B, Blu Daguiar amplia para o Blusk. Agora Blusk 2, S a 0. Com esse resultado, Blusk vai... Vai fazendo 6 pontos, né? Daqui a pouco você tenta se informar aí para nós. Da canhota, se manda, vem para o campo de ataque mais uma vez. O Cruzeiro pela ponta esquerda. Da canhota. Topi da bola por aqui, o Santos vai para a fita, gira. Balança para lá, balança para cá, carrega, solta para o Neto Moura. Volta tudo do campo de defesa para o Bloch. O Bloch agora fazendo assistente para o jogador Olvilha. Olvilha carrega, abre da direita, se manda, vem para o campo de ataque. O time do Cruzeiro, Zé Evaldo. Ele correga, solta a bola, pede a pão. Ih, rapaz, vai apitar, jogado de gol. Levantou, subiu, zaga, afastou, tira. Saimo, com tanta tranquilidade, Augusto. Mata no peito, com o pé canhota, afasta, tira da grande área. Remote vai ficar para aqui, meio do Cruzeiro. Seis minutos. Se quiser, pode apitar o final, como apitou. Apita, Douglas Silvio, ou Silva, o árbitro. É fim de primeiro tempo, nome de não. Placar de Cruzeiro, zero, no doente, também zero. Outros resultados, diga, Cláudio. Vamos lá, então, Macedo. Você falou do Brusque, o Brusque está indo para a quarta colocação, né? Está indo para a quarta colocação. E outros resultados, Macedo. O Novo Horizontino jogou agora há pouco, na par da tarde. Perdeu em casa para Chapecoense por três a zero. Aerosport ganhou de um a zero do Ituano. O Brusque vai ganhando de dois a zero do CSA. Esse jogo já está no final. Vila Nova empatando com o Tombense em um a um. O Bahia acaba de marcar um gol agora há pouquinho. Um a zero em cima do Sampaio. E pela Libertadores, o Corinthians vai ganhando de um a zero do Boca Júnior, Macedo. Legal, daqui a pouco o Paulo vem para comentar. Como viu pela cara do primeiro tempo, antes teremos o lanche. Mas, pois não, diga, Paulo. É o Londrina que iniciou a rodada na sétima colocação. Acabou subindo a posição. Aí, com o gol do Brusque, o Londrina cai novamente para sétimo colocado. Liderando está a equipe da Chapecoense, que venceu e vai liderando aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo equilibrado, jogo bom aqui no Mineirão. Nos primeiros quinze minutos deixou a desejar mais um jogo movimentado. Jogo bom no Mineirão. Zero a zero, falta o gol. Legal, vamos para o intervalo da sequência. Daqui a pouco voltaremos, então, para o Segundo Tempo. 770 Cidade Jornada Esportiva Campeonato Brasileiro da Série B Londrina e Cruzeiro Oferecimento Zibrax Software, o melhor sistema, o melhor suporte. Acesse www.zibrax.com.br Baterias Bandeirantes, preço de fábrica Rodovia Celso Garcia Cid No Jardim Novo Bandeirantes, Campeonato Brasileiro Cassofar, showroom na Avenida São João, cinquenta e sete Londrina Pão de queijo da Gina, feito com o melhor queijo de Minas Ferro Velho Batista, na rua Freio Henrique de Coimbra, quarenta e sete Londrina Abastecer com toda a qualidade, segurança e garantia Então vá direto ao AutoPosto Inglaterra Produtos com qualidade Frentistas treinados para oferecer o melhor Enquanto você abastece, conferimos os níveis de óleo e água Temos também a conveniência Ambiente totalmente diferente Climatizado Para lhe dar mais conforto AutoPosto Inglaterra, na Avenida Inglaterra mil duzentos e oitenta Telefone nove oito oito zero dois cinco três dois sete Xavier Uniformes Fabricante dos uniformes da sua empresa Ou do seu evento Com muitos modelos à sua escolha Além disso, fabricamos calças e bermudas jeans por apenas trinta e nove e noventa Fabricamos também camisetas de todos os modelos e uniformes esportivos Xavier Uniformes, com fabricação própria Rua Bernardino de Campos, Jardim São Paulo, Cambé Telefones quarenta e três 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 onze cinco nove nove três Ou nove nove um nove três meia nove quatorze Você sabia que deficiência não é doença? Que a Unidef União dos Deficientes Físicos de Cambé Foi fundada em onze de julho de mil novecentos e oitenta E um e tem como objetivo a promoção Garantia e divulgação dos direitos da pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, doenças crônicas e terceira idade, atendendo crianças, jovens, adultos, idosos, com funcionamento das sete às onze e do meio-dia e meia às dezesseis e quarenta e cinco. De segunda a sexta, na rua Rio Grande do Norte, cento e sessenta e um. Pateu aquela fome? Restaurante Império. O Restaurante Império traz pra você a melhor refeição no centro de Cambé. Trinta, trinta e cinco, meia três, meia oito ou nove, nove meia quatro cinco, oitenta e um quarenta e sete, fica na Belo Horizonte mil duzentos e cinquenta e nove, servindo marmitas e também o delicioso prato feito acompanhado daquele suco gelado. Vá lá e comprove o que estamos dizendo. Restaurante Império é a melhor refeição, porque eu brinco, mas também falo sério. Atenção, 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 móveis dos reis, chegou em Cambé. Tudo imóveis para sua casa, estofado e colchão sob medida, cozinhas e roupeiros modulados, mesa pra jantar, painel pra TV, cama baú, as melhores marcas de móveis é aqui. Tudo em dezoito vezes sem juros, lojas em Cambé, uma no calçadão ao lado do Bradesco e outra dentro do Super Golf da Rua Noruega. Centro, nosso Instagram, arroba móveis dos reis oficial. Telefone nove 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 oito sete meia sete noventa e três ou nove oitenta e quatro quarenta e três zero nove zero meia. Essa é uma convocação. O Brasil precisa que você entre para o combate. O mosquito Aedes Egipto está pegando. Não é que isso pareça uma guerra. Isso é uma guerra. Você é responsável pela sua casa, por avisar seus vizinhos e por ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu um mosquito hoje? Proteja sua família. Saiba mais em saúde ponto gov ponto BR. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada. Que tal terem sua TV todos os canais abertos e fechados sem a necessidade de antena ou cabo? Nós temos a tecnologia pela internet. Você assiste mais de quatro mil canais, incluindo filmes, futebol e séries atualizadas. Tudo isso em seu televisor smart, computador, TV box ou celular com a qualidade SD, HD e Full HD. Entre em contato agora e recebam teste grátis. Watts três três um meia cinquenta e quatro vinte ou nove noventa e seis cinquenta e um trinta e três trinta. Em Cambé, você pode contar com Silas Lava Car Lava Rápido. Lavagem, polimento, cristalização. Deixe o seu carro limpo e cheiroso caprichado na higienização. Silas Car Lava Rápido. Na Rua Noruega duzentos e quatorze. Fone nove oito oito vinte e três dez quarenta e oito. Silas Car Lava Rápido no centro de Cambé. O trabalho infantil prejudica o desenvolvimento integral e sadio de crianças e adolescentes e pode causar acidentes graves e até fatais. Você sabia que o trabalho infantil nas ruas é considerado uma das piores formas de trabalho infantil porque expõe crianças e adolescentes as situações degradantes e de extremo perigo a exemplo da cooptação para o uso e tráfico de drogas e para exploração sexual? O melhor presente para qualquer criança é a garantia de uma infância plena. denuncie o trabalho infantil. Disque 100. Ministério Público do Trabalho. Casa do Telefone. Conserto, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos. PABX, CFTV, portão e interfone. Casa do Telefone. Na Avenida Inglaterra um mil quinhentos e oitenta. Fone trinta trinta e cinco meia zero três quatro ou WhatsApp nove 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 sete dois um quatro zero zero. Casa do Telefone. E agora aqui na programação mais um recado romântico pra você. Você não tem noção de como sinto a sua falta. Cada minuto, cada gota faz o meu coração e de muitas pessoas transbordar de alegria. Eu te amo. Vem me ver. Estou aqui de braços abertos. Recado romântico do MEPAR para todos os ouvintes. Faça parte da campanha Rádio na Veia. Vamos juntos aumentar os estoques nos bancos de sangue e ajudar quem mais precisa. Procure um MEPAR mais próximo ou acesse rádio na veia ponto com ponto BR pra saber onde doar. Cada gota faz a diferença. Independente do seu tipo sanguíneo. Uma campanha AERP e Rádio. Cidade. Setecentos e setenta cidade. Voltamos com a jornada esportiva. Campeonato Brasileiro da Série B, Londrina e Cruzeiro. Música 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 A bola vai rolar da etapa a comprometrar do jogo na cidade de Bega em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais vai começar o segundo tempo daqui a pouco o Paulinho vai trazer pra gente que teve alteração no time do Cruzeiro ou da Londrina tá tudo certo pra começar o segundo tempo de jogo Douglas Silva prepara olha pra um lado, pra um outro e a saída de bola pertence ao time do Cruzeiro a Pinto Márbitros bola está rolando no segundo tempo do jogo nas Minas Gerais placar do primeiro tempo placar de Cruzeiro zero Londrina também zero é a Rádio Cidade levando a promoção melhora da emoção no futebol vai tentar chegar a tomar ataque mais uma vez time do Cruzeiro bola pela meia trabalhando por aqui recolhe a bola vem por aqui no ataque então o time do Cruzeiro pela direita bola boa trabalhando do setor defensivo tentou a jogada de ataque aí o Alas na direita tentou por ali então o jogador do Cruzeiro a defesa protegeu e a bola vai ficar pelo goleiro do Londrina matou o Zogueira que sai do gol pra fazer a defesa é verdade o lançamento foi do Léo Paes lá pela direita pelo setor da direita a bola fica no campo de saca do Londrina vai tentar sempre sair do campo de defesa toca, toca errado a bola, a bola para da marcação da equipe do Cruzeiro que se manda bem pelo campo de ataque bola pela meia se apresentou por ali então o jogador da equipe do Cruzeiro William ele volta tudo do campo de defesa recomeça o time do Cruzeiro do campo intermeditário Eduardo Bloch solta a bola para o Léo Reis aqui na direita elimina a bola o time do Cruzeiro vai até chegar no ataque enfim a bola pela ponta direita a defesa chegou afastou o tiro dali na verdade o Oliveira emitiu a bola para o Léo Reis aqui na direita lateral que o Léo Reis cobra rapidinho vai tentar chegar ao Cruzeiro do campo de ataque tentou insistir por ali no gol defensivo bola batida cruzada tocou na zaga vai para fora sai para a linha de fundo Augusto estava ali para mandar a bola para o escanteio e é o primeiro do segundo tempo hein Paulo é o primeiro escanteio do segundo tempo o jogo já começa bem movimentado né a equipe do Cruzeiro tentando chegar ao gol assim o Londrina também como visitante tentando o seu gol escanteio vem o Cruzeiro escanteio na ponta direita bola vem o Cruzeiro tudo para o campo de ataque com placar de zebra zero preparou levantou o segundo passo subiu toca nem com placar ela por um gol a bola passa vai pela linha de fundo chegou bem o time no Cruzeiro escanteio batido da direita subiu lá pelo setor esquerdo do cabeceiro o jogador do Cruzeiro camisa estica o Zé Evaldo e a bola tocada vai para fora para a linha de fundo está marcando o escanteio lá na ponta esquerda porque parece que daqui a distância a bola tocou no Simon e saiu para o escanteio vai bater o escanteio o Cruzeiro pela ponta esquerda vai se levantar na plánea aos dois minutos e meio do tempo complementar segundo tempo de jogo no estádio do Mineirão placar de zero a zero placar do primeiro tempo outra vez o Douglas teve o árbitro uma branca em todo o pessoal que fica se encostando dentro da grande área e se empurrando escanteio para o Cruzeiro levantou subiu a zaga afasta tira da linha bem agora o jogador Simon a bola vai tocada pelo meio do gramado daqui do Cruzeiro que recua a bola recomeça a jogada com o goleiro Rafael Cabral do campo de defesa solta a bola pela canhota buscando a jogada para o jogador o Willian vai tentar chegar o Cruzeiro embora e para completar a tirada Caprini manda para a linha de lado deu bobeira o sistema defensivo da equipe do Londrina o Cruzeiro começou forte nesse segundo tempo vai tentar chegar mais uma vez agora o bloco encarrega a sua da bola defesa canhota se mandou bem o Cruzeiro perigosamente mais uma vez bola pela esquerda vai tentar dar o Willian levantou cata firme o goleiro sai dali Matheus Dogueira para fazer a defesa o Cruzeiro entrou a cem por hora agora no segundo tempo hein Paulo veio com tudo para cima sabe que joga dentro dos seus domínios precisa do gol não vive um bom momento apenas uma vitória em três jogos acabou perdendo uma vencendo uma e empatando uma então tem grandes dificuldades ocupa a décima colocação na tabela de classificação e com os demais resultados se não vencer pode cair ainda mais na tabela de classificação o Cruzeiro que mexeu no intervalo né o Cruzeiro é que fez a substituição entra em campo o Daniel substituindo o Rodolfo né o Daniel Júnior né com a quarenta e oito substitui o Rodolfo com a trinta e três o atacante olha o Cruzeiro descendo para o campo tira para o Londrina no rebote o Blox mas chutou só o ar né a bola fica para a zaga do Tubarão então sai jogando rápido no campo de defesa o jogador da equipe do Londrina o Deona Lugas dá chutão direto para o campo de ataque protege a zaga do Cruzeiro fica para o goleiro Rafael Cabral sai do gol para defender abraçando o pessoal do escritório contando para lá alô senhor Valdir pai o filho sim ouvindo a rádio cidade mas essa grande jornada esportiva alô senhor Valdir alô cabeça branca grande cabeça da família ficou nato ouvindo a rádio cidade é um empresário de bem é um empresário que precisa relaxar grande cabeça abraçar o Vaca abraçar o PT todo esse pessoal maravilhoso levanta a bola vem para o campo de ataque tem a equipe do Londrina esporte clube bola chutada pelo jogador Felipe Vieira matou na marcação na equipe do Cruzeiro vem para a linha de nato lateral pela esquerda favorável Londrina para se movimentar perto da linha da metade do gramado cinco minutos quase cinco e meio do segundo tempo zero a zero a bola fica no campo de zaga do Londrina Simon levanta a bola para o campo de ataque chegando a bola pela ponta esquerda vai chegar por ali na velocidade de Londrina a bola recolha para o goleiro e rapaz aperta que ele entrega aí sai bem o goleiro do time do Cruzeiro Rafael Cabral solta a bola pede a canhota musicando a jogada por ali com o jogador William vai tentar descarregar solta mais na frente o Cruzeiro vai tentar subseir do campo de defesa está ali com o Santos recua a bola volta para o goleirão campo de defesa ali o Rafael Cabral chutão para despachar para frente levanta a bola para o campo de ataque vai ter que chegar a zaga do Londrina está cercada pela aplicação do jogador Simon tentou chegar no campo de ataque então o jogador recém-entrado como diz o Paulo o Daniel levantou sobrou o Daniel bateu pelo gol trave quase pinta o gol para o time do Cruzeiro Daniel que pelotaço bola assombrou na direita desceu o time do Cruzeiro vai negociar a mente Léo Reis levantou para Léo Paes levanta bola tocada pela zaga vai para fora o juiz marca escanteio é isso Paulo? é na dividida ali o Caprini acabou sendo o último a tocar na bola como ele pertence ao Londrina escanteio movimenta o Cruzeiro bola vai ser levantada pela grande área olha aqui o travessão está balançando até agora nesse pelotaço batido pelo recém-entrado do Daniel vai bater tem escanteio mas enquanto isso o goleiro do Londrina Matheus Nogueira sentiu a pressão do jogo ali vai dar uma esfriada né Paulo? vai dar uma esfriada está assustado ali na finalização do Daniel ela bateu no travessão vai chacoalhar até sexta-feira né porque foi um pelotaço e na sequência chegou novamente a equipe do Cruzeiro no cruzamento houve o bloqueio do Caprini colocando para a linha de fundo um novo escanteio que gerou novamente uma grande movimentação do ataque da equipe do Cruzeiro mas o Londrina se defendeu ali como pôde segue o placar fechado em zero para o Cruzeiro zero para o Londrina sete minutos de bola rolando aqui no grande e cheio de histórias Mineirão essa é a sua rádio cidade levando para você o melhor de emoção no futebol quantas vezes pisou nesse gramado aqui o Garrincha quantas vezes pisou nesse gramado aí o Mané que jogava para o time do Cruzeiro jogador que foi ídolo na história do time do Cruzeiro na direita essa é a rádio cidade levando para você o melhor de emoção no futebol enquanto isso vamos vivendo aqui o pessoal do Cruzeiro reclama que o atacante do Cruzeiro foi empurrado numa bola lançada da direita para o centro da área no ataque do Cruzeiro mas está tudo certo olha o escanteio para o Cruzeiro bateu na ponta direita a bola vai se levantar na presente área prepara o Cruzeiro vai todo para o campo de ataque preparou levantou subiu essa goleira uma faça o rebote voltou tira a defesa do Londrina rebote voltou para o Cruzeiro se manda vem para o campo de ataque na direita evoluiu bem aqui no setor da meia então o jogador Daniel tentou levantar no segundo pau passou por todo mundo e vai para fora vai sair o juiz marcou o escanteio de novo diz que tocou na metade do caminho alguém parece que daqui a distância não saibam ele marca o escanteio lá para a esquerda para a equipe do Cruzeiro é isso Paulo? correto o árbitro realmente tocou o escanteio já cobrado na esquerda vai voltar a cobrança porque não havia não havia sido autorizado né? e a esquerda prepara para a cobrança Santos na cobrança no escanteio bola que vai ser levantada para grandear para a equipe de Minas o Cruzeiro vem todo para o campo de ataque Santos prepara para a cobrança no escanteio na marca de nove minutos do segundo tempo é o Cruzeiro inteiro no campo de ataque Santos preparou o Correira sai por cima Matheus Nogueira para fazer a defesa atenção torcedor do Rádio Cidade vai girando para você o tempo e o placar no futebol chegamos a dez minutos passados é tempo do segundo tempo etapa complementar de jogo no estádio do Mineirão nas Minas Gerais o placar da Série B Cruzeiro desceu vai apetar o gol do Cruzeiro a saia chegou ficou para o goleiro Matheus Nogueira chegamos a marca de dez minutos rodados o tempo do segundo tempo do jogo no Mineirão placar vai apontando Cruzeiro zero Londrina também zero a sequência do Brasileirão da Série B amanhã tem Grêmio e Operário Guarani Criciúma e às vinte e uma e trinta tem Vasco e Ponte Preta Cidade essa é a rápida Cidade levando para você o melhor ganha você no futebol sai Londrina pelo meio do gramado João Paulo roubou o bonito soltou para Caprini Caprini botou para o João Paulo derretendo a bola soltou a bola primeira da Mata Moussão jogada por ali se apresentou bem então Dinho Henrique carrega para o Londrina botou aqui na esquerda e rapaz desabou ali o João Paulo é ele mesmo Paulo e acabou o juiz não sei se vai marcar a falta o caso é que o jogo está parado se tiver fair play a bola vai ter que ser do Londrina dez minutos do segundo tempo zero a zero Cruzeiro começou a cem por hora e o Londrina precisa controlar os ânimos do Cruzeiro né Paulo é precisa controlar os ânimos do Cruzeiro mas o Londrina se comporta bem marca bem intercepta as boas chegadas da equipe do Cruzeiro é neste momento houve sim um choque o jogador do Cruzeiro deixou a perna ela acabou tocando ali é na canela do João Paulo que ficou sentindo mas já recuperado o jogo já volta e movimentado porque o Cruzeiro desce Cruzeiro vem pro campo de ataque perdeu essa mente tentou jogar da zaga chegou tirou o Juizão vai marcar o que? vai ter que dar cartão amarelo pro atacante do Cruzeiro que simulou ali né não pode fazer isso né coletivo o Luvanor ele que tentou jogar a torcida contra o árbitro foi pro chão ali é olha ele dobrou o joelho caiu não foi absolutamente nada tentou simular aí uma falta o Juizão deu o cartão amarelo pra ele realmente né não aconteceu nada absolutamente né e aí o Juiz realmente tomou a atitude correta né Paulo e advertiu o jogador que tentou usar aí uma atitude antesportiva né Paulo a atitude correta deu o cartão amarelo para Luvanor e o Londrina tá indo bem acredito que o Londrina pode chegar ao gol porque quando desce para o ataque desce é com muita força muita raça e determinação e o Cruzeiro vai mostrando um certo cansaço vai mostrando de cansaço vem o Londrina Londrina vem pelo campo de ataque a bola pelo setor da direita vai levantar essa bola abrocação por todo roubou pelo meio então jogador de ataque o Londrina o João Lucas sobrou na direita vai levantar a bola na boca do gol vai pro cara o gol vai ser batida pelo gol do Londrina Douglas continha o camisa do Zezate no contra-golpe o Lovinho desceu pela direita bola tocada pra linha da grande área Caprini fez o cruzamento pra boca do gol sobrou para o Douglas Henrique na cara do gol pra mandar pro fundo da rede foi o Johnny Lucas que fez o cruzamento ele matou no feio peito na frente do goleiro o goleiro Rafael Cabral saiu ele mandou pelo meio das canetas no meio das canetas no meio das pernas e a bola foi fazer suado no fundo da rede placar aberto no Mineirão na frente Londrina cruzeiro zero Londrina um Douglas Coutinho e depois ele deu aquele pirulitaço pirulitaço alô Paulinho é isso aí jogada pela direita em velocidade Johnny Lucas deu um toque certeiro no centro da área ali o Douglas Coutinho com o pé direito finalizou a borracha no meio da caneta colocando para o fundo das redes e apagando a história até o momento do jogo zero a zero agora o Londrina tem um cruzeiro zero Douglas Coutinho essa é a rádio cidade levando pra você melhor tem você no futebol com 15 minutos rodados o tempo cumprimentar Londrina na frente uma zero agora se o cruzeiro quiser ganhar tem que empatar pra ganhar o jogo quer dizer Londrina praticamente né dá um passo muito grande pelo menos para no mínimo empate né Paulinho é eu acredito que o Londrina tem bons jogadores pra fechar esse time Londrina não conta com grandes atacantes não mas marcadores o Londrina tem bons marcadores tá guardando a revisão pode segurar é tá guardando mas aí não vai dar pro VAR não aí foi realmente gol não tinha nada de irregular aqui pela nossa avaliação essa é a Rádio Cidade levando pra você melhor tem você no futebol deixa eu ver certo o lance nós temos um monitor aqui e esse monitor pode detectar realmente se estava em condição irregular ou em condição realmente boa para o gol da equipe de Londrina o acontece o seguinte foi no primeiro lance Paulo no primeiro lance lançado a bola lá pela ponta direita quando o Johnny Lucas recebeu a bola lá na ponta direita e que está a dúvida porque o Douglas Cotinho estava em posição legal mas o Johnny Lucas estava realmente o juiz acaba né de colocar o gol no meio do campo e realmente está aí confirmado confirmado realmente né Paulo é está confirmado mas parece que marcou impedimento é vai marcou impedimento que pena né rapaz aí o gol que o Londrina fez ele marcou impedimento essa saída de bola pertence ao cruzeiro é isso Paulo é a saída de bola pertence ao cruzeiro realmente é o VAR ou invalidado pelo VAR árbitro de vídeo essa é a rádio cidade devendo para você o melhor tem você no futebol que pena hein que pena tomando a bola saiu o cruzeiro do campo de defesa sai jogando no seu campo intermediário placar fechado em 0 a 0 no estádio domineirão na marca de 16 minutos passados o tempo da etapa inicial de jogo recolhe a bola vem para o campo de ataque toda a a firula que fez a piruleta do jogador de Londrina olha só a bola batida para o começo do cruzeiro espalma o goleiro Matheus Nogueira que defesa espetacular no full chute do bloco meu Deus do céu que defesa espetacular escanteio para a equipe do cruzeiro bateu se levantava Santos na ponta escana vai para o levantamento momento pode ser bom para o time da casa atenção Santos levantou subiu de cabeça a zaga afastou Douglas Coutinho estava lá para afastar tira a bola para a linha lateral de campo arremesso pela esquerda para o hospital time mineiro lá pela ponta esquerda para a cobrança vem o mesmo que sempre bate os escanteios Santos prepara ele rola a bola mais primeiro gramado no sinal jogado com o Oliveira ao redondo por aqui para o Eduardo abrindo mais um pouco pela minha buscando jogado com o Zé Evaldo domina a bola já toca a bola pela minha bola voltada para o Zé Evaldo desce a bola para o bloco do Bidari esticando a bola pela canhota para o Oliveira vai conduzir a bola pressionando o time do cruzeiro soltando a bola pela meia tentou chegar bola aberta aqui para o jogador jogador de ataque Zé Evaldo na direita boa bola o cruzamento vai ser feito para o bloco do gol quando ele não sai nela para defender o cruzamento do Léo País e aí a boa defesa do Matheus Nogueira hein Paulo o Matheus Nogueira está indo muito bem mais uma vez faz uma excelente defesa e lamentável né esta anulação do gol da equipe do Londrina que daria aí um bom ânimo e daria um passo largo a vitória mas estava em posição irregular e o VAR trabalhou impedindo o gol cruzeiro vem para o campo de ataque levanta a bola para a grandeada saca chegou cortou mandou para o escanteio aí a reclamação aí do Augusto diz que estava impedido o ataque da equipe do cruzeiro reclama com bandeira né dá a direita escanteio para gol vai ter alteração no time do cruzeiro hein gente vai ter alteração no cruzeiro vai entrar o 99 do cruzeiro hein Paulo o perigosíssimo Edu Edu ex Brusque entra na equipe do cruzeiro e deixa o gramado noventa e nove né é o o Luvanor né deixou o gramado deixa eu ver já confirmo para você não entrou o Edu com a noventa e nove deixa eu ver já vejo já vejo tem emoção melhor tem emoção no futebol levanta a bola para o campo de ataque do cruzeiro a defesa passou para Londrina tirou dali a bola vem para o campo de defesa do cruzeiro no campo de zaga com o Rafael Cabral estica a bola pela meia soltada a bola pela meia demora a bola passou passou também pelos pés de Oliveira toca a bola da canhota Londrina se fecha bem pelo meio do gramado e a bola em posse da equipe do cruzeiro pelo soltado da meia tenta chegar a tomar o ataque Oliveira carrega a jogada mais na frente esticou para o jogador Daniel dominal domina ele acertou a porretada da trava esticou desceu cruzeiro a bola vai ser batida para o gol falta para o cruzeiro vai ter cartão juizão não deu nada mandou seguir retoma a passe de bola cruzeiro desperigosamente bola vai ser Lucas rebote botou para o cruzeiro na pera direita cruzamento feito muito alto vai direto sai para a linha de fundo da marca dezenove atenção torcedora a Rádio Cidade vai girando para você alô meu técnico a Rádio Cidade gira para você o tempo e o placar do futebol vinte minutos passados é tempo do segundo tempo no estádio do Mineirão campeonato brasileiro da série B quarta rodada o placar vai apontando o cruzeiro zero Londrina também zero e pela quarta rodada do campeonato brasileiro da série B hoje mais cedo novo horizontino zero Chapecoense três esporte um Ituano zero e Brusque dois CSA zero essa é a Rádio Cidade levando para você melhor tem bolsão no futebol teve alteração processada Londrina em polo vamos ver aí quem são os jogadores que deixaram o gramado entrou o Marcinho né saiu o Jean Henrique Jean Henrique saiu isso tá bom entrou o Marcinho com qual camisa Marcinho entrou com a 15 com a 15 daqui a pouco mais uma outra alteração que foi processada e rapaz ai que ah o gol do Cruzeiro olha o gol do Cruzeiro olha o gol do Cruzeiro que bobeira do campo de zaga do Londrina Luvanor Luvanor faz o gol do Cruzeiro mas que bobeira que entrega como entrega assim gol do Cruzeiro gol Luvanor mas o Londrina deu o gol a zaga do Londrina deu o gol pro time do Cruzeiro fazer o gol o goleiro escorregou foi realmente uma nossa aconteceu de tudo ali né mas fazia tempo que tava bobeando olha a situação gente Londrina acaba tomando o gol da marca de 23 minutos do segundo tempo aí o Luvanor faz o gol da equipe do Cruzeiro um a zero para o Cruzeiro agora hein Paulo é e eu falava Edu jogador muito perigoso desceu dominou com a tranquilidade deu um toque sutil pra trás para o Luvanor colocar pro fundo da rede uma entregada dando a bobeira do sistema defensivo da equipe do Londrina com muito carinho e muito amor Luvanor coloca para o fundo da rede fazendo o Cruzeiro um a zero tá certo Edu qual camisa do Edu Paulo? noventa e nove essa é a radicidade levando pra você a melhor da emoção do futebol olha um a zero pra equipe do Cruzeiro quem diria o Londrina fez um gol agora foi anulado pelo VAR e agora dá uma bobeira desse tamanho aí pra entregar um gol né para o adversário que coisa viajar daqui pra Minas trabalhar a semana inteira pra chegar lá brincar como brincar nos jogadores do campo de zaga gente é muito sério isso daí né Paulo? realmente né Macedo tava muito bem no jogo chegou ao gol mesmo anulado pelo VAR mas conseguiu criar aí a jogada do gol agora é entregar dá essa bobeira né e era bem no momento das alterações aí acabou deixando de marcar o jogador da equipe do Londrina ele ficou parado assistindo o lance se eu não consegui observar quem estava na marcação mas é uma bobeira muito grande tá certo é a Rádio Cidade levando pra você melhor de você no futebol o Londrina realmente o Londrina não tinha aparecido no jogo na canhota semana vem o Londrina pro campo de ataque tá tudo ali então Gabriel Santos a marcação jogada foi a sorte Felipe Vieira deu bobeira lá pra mim de lado é a Rádio Cidade levando pra você melhor da emoção do futebol na ponta esquerda se manda vem o Londrina esporte clube aí o juizão para o jogo marca falta lateral pela esquerda na chocada do Caprini lateral pra movimentar o Londrina daqui a pouco se informam as alterações processadas do Londrina viu Paulo atenção na canhota levanta a marcação jogada soltira pra equipe do Cruzeiro o Cruzeiro levanta a bola pro campo de ataque a bola vai ficar no campo de zaga da equipe de Londrina sai dali o goleirão do Londrina pede direito na bola levanta a bola pro campo de ataque mas não foi ele que deu a bobeira o goleiro do Londrina que escorregou né Paulo o goleiro mas só que deixou de marcar ficou assistindo ficou observando de longe tem que colar tem que encostar deu bobeira deu espaço é mas aí ficou todo mundo ali não teve jeito né é aí ó foi a bobeira né dos dois jogadores coletiva né do sistema defensivo do Londrina levanta a bola vem pro campo de ataque então a equipe de Londrina vai tentar quem sabe o gol da igualdade nessa etapa cumprimentar quarenta e vinte e três minutos passados levanta a bola pro campo de ataque Londrina aí o juizão vai marcar falta de ataque não marcou deixa correr a bola fica pro goleiro da equipe do Cruzeiro é o Rádio Cidade levanta a promoção melhor da emoção no futebol estou abraçando aqui o nosso grande amigo cabeça da família Chico Nato vindo ao Rádio Cidade mas essa grande jornada esportiva pessoal do Estrutura Contável Paraná o melhor em serviços contábeis atendendo o Cambé e toda a região que coisa a gente fica muito triste né uma situação dessa Londrina bem no jogo placar de zero a zero fez um gol o Vara acabou tirando o gol do Londrina mas que realmente o Vara é pra corrigir o que tá certo e o que tá errado agora o que não pode acontecer é o jogador viajar tanto que viajou e chega lá cometer essa infantilidade que nós vimos aí já ficou olha no primeiro tempo Paulo quase aconteceu o jogador o goleiro de Londrina quase entregou o ouro e agora no segundo tempo dessa vez não sei o que ocorreu o cara perder uma bola da forma como perdeu ali é complicado né aí o pessoal ele fez grande defesa no jogo grande intervenção mas não tá ruim o goleiro ele teve uma falha ali que né que não podia ter não tem que tocar bola ali bola tem que ser tirada do campo de zaga tem que ter muita seriedade bola fica do campo de defesa da equipe do Londrina Esporte o clube teve alteração no cruzeiro já já sai entre a Geovane com 42 né já já sai entre a Geovane Geovane né Geovane 42 no lugar do Jajá Jajá também vou te falar uma coisa hein não tava nem lá e nem cá essa é a Rádio Cidade levando pra você melhor tem você no futebol alô Mourinho alô meu caríssimo Toninho do Bar alô pessoal ouvindo a Rádio Cidade pra mim foi foto ali na ponta esquerda em cima do Douglas Coutinho né não dá nada muda seguir posta de bola fica para o cruzeiro do campo de defesa 25 minutos é tempo dessa etapa etapa e segunda de jogo né pra card 1 a 0 para o cruzeiro numa bobeira terrível do sistema defensivo do Londrina alô Paulo e daí o panorama de jogo até essa altura como é que fica agora a situação do Londrina hein Paulo é ainda dá para buscar o empate até mesmo a vitória temos aí 20 minutos de jogo ainda mas o cruzeiro a gente já observa que está cadenciando mexeu fechou o time buscando ali mais a marcação agora a gente observa que na posse de bola do Londrina o cruzeiro forma ali duas linhas de marcação está jogando mais seguro agora marcando mais de perto e prestando aí mais atenção nas descidas da equipe do Londrina que mostra um certo cansaço as alterações do Londrina até o momento não mostraram que surtiram efeitos positivos a gente espera que até o final do jogo Londrina possa crescer possa buscar temos aí alguns jogadores ainda que pode contribuir com Londrina o caso do Tiago Ribeiro temos também aí o próprio Alain Rucho que pode contribuir com Londrina mas vamos ver aí vamos ficar na expectativa desse restante de jogo mas ainda dá tempo Londrina perde no Mineirão um a zero essa é a Rádio Cidade levando pra você a melhor devoção do futebol saiu o Cruzeiro do campo de defesa vira a bola no campo de revidão a bola trabalhada por aqui com o jogador de veia atenção levanta a bola pro campo de ataque subiu a defesa passou por Londrina entrando ali o Augusto ele sai tocou a bola premida da mala passou por aqui sobrou pela meia vai tentar chegar no ataque o time Londrina esporte clube para a esquerda pra Caprini carregou solta a bola pelo meio para o ataque de Londrina tentou chegar virada jogada pelo setor da direita dali pro Samuel subiu a zaga afasta tirou dali deu o rebote a bola sobrou tentou subir dali então no campo de ataque pela esquerda então o jogador Johnny Lucas solta a bola pela correta para o Caprini Caprini carregou tentou levantar vai pintando o gol aí pra fora a bola sai pela linha de fundo quase quase pinta o gol de empate do Londrina uma jogada criada pelo setor esquerdo cruza e menos pra boca do gol e a bola tocada direto pra linha de fundo hein Paulinho é pegou de perna esquerda pegou mal na bola se finaliza de direita dava aí com certeza mais sucesso a finalização mas acabou pegando mal na bola ela foi para linha de fundo tiro de meta para movimentar a equipe do Cruzeiro tem movimentação no banco do Londrina a bola vai ser levantada no ataque Londrina vem pelo campo de ataque a bola solta pela linha é pra acabar solta a bola aqui jogada com o jogador Augusto solta a bola saiu o Gabriel Santos meu Deus do céu vai levanta a bola a zaga chegou tirou a bola fica pro goleiro se ele entrar e tomar mais um gol e morrer o ataque do Londrina aí a torcida não vai perdoar não vai perdoar a comissão técnica e tal tô vindo a ver pro ataque falta pra cartão falta pro Londrina bateu em cima do Caprini jogo está parado falta pro Tubarão bateu qual a alteração que vai ser processada Paulo então no caso aí saiu o Gabriel Santos entra Samuel é isso? é saiu o Samuel Santos né pra entrada ali do do Salatiel muda totalmente ali eu acredito que o o Luan Marquiori deve passar a jogar aí de lateral né e muda a equipe do Londrina falta pro Tubarão bateu no ataque João Paulo prepara pra fazer a cobrança placar de uma zero para o Cruzeiro o bola vai ser levantada pra grande área prepara João Paulo com o pé direito preparou o Correio levantou na boca do gol toca na cabeça nala direto pro gol vai direto pra linha de fundo desmarca só tiro de meta pra morrer no Cruzeiro e a reclamação quem subiu da cabeça foi o Simon é só tiro de meta confirma aí a alteração Paulo confirma a alteração saiu o Samuel Santos para a entrada o Samuel Santos saiu com a dois do Londrina para a entrada de Sassá Latiel com a dezenove tá aí o homem então tá bom então daí ele vai jogar aqui no ataque né é na outra alteração tinha saído ali o o Jean Henrique né para a entrada do Luan Marquiori o Luan que entrou com a dezesseis o Jean Henrique deixou o gramado com a três então o Luan jogado na defesa né isso é a Rádio Cidade levando pra você o melhor dessa emoção do futebol a bola fica em posse do Cruzeiro levanta a bola pro campo de ataque a marcação joga faz um tiro para o Londrina a bola vem pro jogador Felipe Vieira campo de defesa toca a bola pra ele solta a bola pro João Paulo João Paulo carrega solta a bola mais pela meia semana vem pro campo de ataque na velocidade Londrina esporte o clube carregando a bola pro centro defensivo quem é o dezoito ali Paulo que entrou daqui a pouco você me informa carrega a bola solta a bola perda a meia recorre então o João Paulo para o Londrina condominando a bola Alain daqui a pouco você vê no lugar de quem entrou né e entrou também Paulo tá certo entrou o Marcinho e esses dois jogadores aí né é o Marcinho entrou no lugar do Gabriel Santos né Gabriel Santos deixou o gramado com a nove para a entrada de Marcinho com a quinze mas o Jean Henrique o Jean Henrique deixou o gramado para a entrada de Luan Marquiori com a dezesseis e saiu Samuel Santos com a dois para a entrada de Salatiel com a dezenove agora vamos ver quem saiu para a entrada ali do Alain Ruxo é a Rádio Cidade levando pra você a melhor da emoção no futebol o que que você sabe desse Alain Ruxo Paulo é o que eu sei é que é o sobrevivente né do acidente da Chapecoense ah certo é lateral bom jogador de qualidade tava passou no Cruzeiro né e estava no América jogou no América Mineiro é a primeira divisão do ano passado jogou no Cruzeiro uma parte aí da temporada passada e também jogou na Chapecoense voltou a jogar voltou a defender as cores da Chapecoense e agora vem para a equipe do Londrina jogador ele entrou no lugar de quem Paulo o Alain eu já vejo pra você aqui vamos ver aqui com o pessoal aqui os representantes eu já te passo é a Rádio Cidade levando pra você a melhor da emoção do futebol chegamos a marca nos 32 minutos passados tempo do segundo tempo alô Maurinho do Baralucaralaga alô Will todo o pessoal ouvindo a Rádio Cidade Alô Toninho do Bar grande abraço aqui pro meu grande amigo cabeça pra família Chico Nato todos ouvindo a Rádio Cidade nessa grande jornada esportiva nessa noite gostosa e maravilhosa de terça-feira que infelizmente o Tubarão entregou o jogo naquele naquela jogada que o goleirão acabou numa infelicidade danada né infelizmente um grande trabalho hoje do goleiro do Londrina Matheus Nogueira que fez uma partidaça né defendeu grandes bolas realmente acabou entregando num momento numa infantilidade terrível bola vem do ataque vem pro campo de ataque o time do Cruzeiro mais uma vez perigosamente descendo pro setor ofensivo Lovador carrega solta a bola pedra canhota levanta melhor vai ser feito subiu a zaga passou para o Londrina derrubado voltou pra aqui do Cruzeiro se mandaram no campo de ataque é o Rádio Cidade levando pra você melhor volta aí pra mim as alterações do Cruzeiro né Cruzeiro teve mais de três alterações a bola fica pela meia bloco carrega as falta a bola pela esquerda se manda vem pro campo de ataque se cada bola no setor ofensivo para o jogador Daniel domina a bola tenta voltar mais um pouco no campo de defesa recomeça o jogo Cruzeiro no campo de ataque ali com o jogador José tocou perdeu a bola recupera vem o trio pro campo de ataque Johnny Lucas acabou caindo recebeu a bola visa para o jogo para atender o jogador de Londrina está caído pela meia vai voltar a bola por aqui Felipe Vieira caiu o jogador de Londrina e precisa ser atendido rapaz sobrou até uma chuteira ali no gramado Paulinho saiu a conga a conga está sentindo ali o Johnny Lucas é então rapaz com a entrada dura do jogador da equipe do Cruzeiro pegou o pé do jogador ali foi se eu não me engano quem deu aquela entrada ali é duro olha o gol olha a informação chegando pois não diga foi o William pois não diga Cláudio é pela Libertadores o Maicon amplia mais uma vez agora Corinthians 2 Boca Júnior 0 essa é a sua rato cidade levando para você o melhor tempo no futebol quem diz o Corinthians não está ganhando do Boca rapaz a bola vem do campo de defesa trabalha bem equipe de Londrina pelo meio do Llamado dali Felipe Vieira carrega para para ele gira para lá para cá volta mais um pouco no campo de saca se apresentou dali o jogador olha rapaz que moral do Augusto com o pé direito ele carrega as falta a bola pela criada para o Luiz para o Felipe Vieira ele solta a bola pela minha assombrou por aqui vem Salatiel domina a bola chuteira a maré vermelha tocou não domina a bola do ataque pela esquerda Londrina esporte clube lateral para o movimento porque foi tocado pela saca da equipe da equipe do Cruzeiro pela canhota vai ser feita vem Salatiel mas o que que é isso Salatiel aí não dá garotinho a bola vem pela mesa a maré Londrina no campo de defesa solta a bola mais por aqui se apresentou carregou voltou dali então para o Augusto Augusto deixa para Simon do campo de defesa vai levantar essa bola vai tomar não 36 vamos para 37 no segundo tempo está perdendo o jogo tem que tentar empatar eu sinto que dá para empatar o jogo domina bem Londrina toca a bola por aqui do campo de defesa passa a assistência feita por ali para o Luan Maquioque levanta a bola não ataca amagação afastou rebote voltou ficou para o Cruzeiro do campo de defesa sai jogando o time do Cruzeiro com o Zé Oswaldo do campo de intermediário já solta a bola pela minha vida a velocidade caminhando perigosamente o time de Minas na ponta esquerda tentou jogar bem a falta marcado o juiz mandou seguir diz que não foi nada mais uma bobeira do campo de zaga do Londrina sobra de bola pela canhota desceu o Cruzeiro sai o goleiro para fazer a defesa Matheus Nogueira que defesa importante do goleiro do Londrina hein Paulinho boa defesa de Matheus Nogueira um cruzamento rasteiro ele segurou com firmeza esta é a radicidade levando para você o melhor de você no vultimol 36 minutos vamos para 37 do segundo tempo placar de Cruzeiro um Londrina zero outros resultados de Gaia e Cláudio vamos lá então Macedo o Brusque ganhou de 2 a 0 do CSA o Vila Nova empatou em 1 a 1 com a Tombense o Bahia vai ganhando de 1 a 0 do Sampaio e pela Libertadores o Corinthians vai ganhando de 2 a 0 do Boca Junior e pela Sul-Americana o Fluminense vai empatando em 0 a 0 com o União essa é a radicidade levando para você a melhor emoção do futebol do meio da bola da defesa também aqui pelo Cruzeiro o Londrina tenta pressionar para tomar a bola ali no campo de zaga faz uma marcação um pouco mais alta agora o Londrina do meio da bola vem do ataque o Cruzeiro sai jogando do Cruzeiro da defesa o Londrina pressiona marcação alta mas a bola fica no campo de zaga daquilo do Cruzeiro levantando a bola por aqui cortou o barcação o Londrina mas entregou de novo para aquilo do Cruzeiro do campo de defesa sai jogando pelo time do Cruzeiro no campo intermediário recolhe por ali o garotinho ali se apresentou então vem pelo meio pelo meio cansa o Cruzeiro vem com o Giovani ele carrega a bola arma um pouco mais para a direita buscando a jogada por ali com o jogador Léo Paz Léo Paz tentou a jogada a marcação cortou João Paulo escorregou caiu ficou para o Cruzeiro vem no ataque para a direita construiu boa jogada cruzamento feito tá bem o goleiro do Londrina Matheus Nogueira sai rápido do campo de zaga sai jogador do campo intermediário deixa a bola para João Paulo João Paulo agora para o Johnny Lucas toca errado não ganha a aposta bora bora fica para o Cruzeiro se mandaram no campo de ataque pela canhota perigosamente vai apetar o gol do Cruzeiro interceptação espetacular da zaga do Londrina deu rebote desceu o Cruzeiro pela ponta esquerda bora tocada forte demais vai para mim de lado trinta e oito minutos quase trinta e nove da etapa segunda um a zero para o Cruzeiro panorama do jogo Paulo é o jogo é movimentado né o Londrina não consegue criar para poder finalizar aí com boas oportunidades a equipe do Cruzeiro vence um a zero fechou bem a equipe mas ainda sai para cima da equipe do Londrina dando espaços para que o Londrina possa também criar o Londrina com as mudanças com as alterações processadas eu sinto que caiu um pouco estava entrosado estava trabalhando bem a bola mas a gente vê que o Londrina mostra uma indecisão com a bola nos pés mostra aí uma certa lentidão vai no ataque domina bem o Londrina pelo meio recolhe a bola pela Caioja então Felipe Vieira domina a bola para o Londrina sai do primeiro da blocação solta a bola pelo meio do gramado estiga a bola por aqui bola para o senhor Dali Saratiel domina solta a bola pela meia vem no ataque Londrina levanta a bola para o bocão no gol toca de cabeça para o gol bate na zaga ficou para a zaga da equipe do Cruzeiro do Vitão como de defesa afasta tira da linha zaga o Oliveira levanta a bola para o ataque com a marcação do Londrina chegou tirou a bola a bola pelo meio do gramado recolhe por Lali então o jogador do Londrina esporte o clube vai tocando a bola no setor ofensivo Lali tentou a jogada no setor ofensivo com o jogador Gabriel Santos ele volta a jogada mais um pouco atrás ali para o Simon Simon Correga toca a bacanhota se apresentou então aqui o jogador Saratiel solta a bola pelo meio para João Paulo João Paulo agora buscando jogar na feira direita onde está colocado o jogador do Londrina esporte vai chegar no campo de ataque essa é a Luan Marchiori está com a 16 a 16 é a rato cidade levando para você o melhor da emoção no futebol se manda vem Londrina bola tocada na boca do gol chegou a zaga afasta tira para a equipe do Cruzeiro bola tocada para a linha lateral aqui pela esquerda remessa lateral para o movimento ao Londrina esporte o clube 40 minutos passados é tempo do segundo tempo 1 a 0 para o Cruzeiro o Londrina vai atrás do gol vai ter alteração que será processada do Londrina sai Johnny Lucas é ele que sai sai Johnny Lucas entra Thiago Ribeiro Thiago Ribeiro qual a camisa do Thiago? e e saiu é saiu o Bossoró e entrou saiu o Bossoró o Bossoró entrou né e saiu Douglas Coutinho então Thiago Ribeiro nada a ver Thiago Ribeiro entrou Johnny Lucas deixou o gramado qual a camisa do Thiago? Thiago Ribeiro entrou com a 7 7 tá e o Bossoró e o Bossoró entrou com a 10 10 Mossoró quem sabe agora só essa só escanteio pela direita para a Mofi perto da Londrina 41 e meio do segundo tempo vem para a cobrança na direita a bola vai se levantar para a grande área olha aí escanteio para o Tomarão o Bossoró na cobrança a bola vai se levantar para a grande área pode ser momento bom para a equipe de Londrina 41 minutos preparou correu levantou subiu a zaga tiro afasta para o time do Cruzeiro deu rebote a bola vem pela meia chegou Londrina bola batida para fora vai direto para a linha de fundo tiro de meta apenas para movimentar o time o time do Cruzeiro alô Paulo é o Londrina tenta chega agora com essas duas alterações vai ficar um pouco mais agressivo mas vamos ver precisa finalizar também precisa ter oportunidade de chutar de fora da área o Londrina pouco finalizou Rafael Cabral trabalhou muito pouco nesse jogo o Cruzeiro vai vencendo mas mostra sua fragilidade era um time a ser batido o Londrina deu muita bobeira jogou mal o Londrina principalmente na questão de finalização da última bola no último terço do campo o Londrina deixou a desejar não finaliza não arrisca de fora da área e vê o Cruzeiro jogando mal e vencendo o jogo Cruzeiro desceu perigosamente chega a zaga faça sai meu tiro para Londrina o rebate a bola voltou para o Clube do Cruzeiro vem no ataque jogando recolhe abre aqui da direita do companheiro ofensivo se apresentou então Léo Paz Léo Paz carrega toca errada a bola para a marcação do Cruzeiro já vem para o campo de ataque tentou chegar o Londrina esporte esporte o clube o clube do futuro defensivo Thiago Ribeiro dominou carregou tocou no ataque a marcação chegou protegeu para o Cruzeiro tirou dali deu rebate insistiu Londrina vai tentar chegar no campo de ofensivo 43 minutos passados é tempo desse segundo tempo deixou o goleiro para o clube do Cruzeiro desceu o Cruzeiro vai apetar faz o gol sai o goleiro afasta o goleiro toca do Cruzeiro a defesa atira milagrosamente quase sai o gol do Cruzeiro gol do Milho 2 é quem desce para o campo de ataque acaba proporcionando ali a condição de de levar o contra-golpe né Paulinho isso já está no lucro Londrina porque este é um gol feito que o Cruzeiro deixou de finalizar na hora certa e acabou perdendo deu aí chance para a marcação da equipe do Londrina então é acabou desperdiçando a chance de ampliar o placar segue Cruzeiro 1 Londrina 0 43 minutos de bola rolando será que vai ter muitos acréscitos vai aí Paulinho? acredito que não no máximo 3 atenção do meio da bola vem para o campo de ataque então a equipe do Londrina esporte o clube da canhota bola boa temporada por aqui no campo do ofensivo recolhe bola Tcheco Ribeiro aí não aí finalização ali equivocada bola vai direto para a linha de fundo sem perigo nenhum para a defesa da equipe do Cruzeiro o jogador da equipe do Cruzeiro estava em impedimento se tivesse feito o gol estaria em condição de impedimento mas realmente não aconteceu agora não entendo o juiz podia já ter dado o impedimento lá atrás para evitar que o jogador pudesse ter sido se machucado aí nesse lance que não estava fazendo mais nada porque se tivesse acontecido o gol Paulo aí o VAR ia ter que analisar ia ter que analisar não ia dar porque estava impedido mas só que depois do lance que já estava impedido que o juiz poderia muito bem ter marcado a bandeira e parado o jogo aconteceu um choque de dois jogadores que podia até ser machucado em uma situação de jogo que não estava fazendo mais nada isso mesmo e o Rafael Cabral goleiro do Cruzeiro faz cera e também recebe o cartão amarelo o goleiro da equipe da Raposa 45 minutos atingimos desse tempo segundo de jogo certamente mais uns 3 minutos 3 ou 4 no máximo o árbitro vai dar de acréscimos para o jogo sai jogando fácil no campo de defesa só está a bola pela meia vai tentar chegar por ali o juizão vai marcar o que rapaz marcou impedimento o lance anterior lá atrás alguém voltava o lateral diz que a bola saiu o lateral pertence ao Cruzeiro aqui pela direita a movimentação vai ser feita aqui pelo Léo Paz aqui na direita o Cruzeiro que é isso deu mais 7 hein Paulo já viu isso rapaz mais 7 acredito que seja pelas substituições o jogo foi teve 10 substituições é que naquela hora que caiu o Johnny Lucas o jogo foi parado um pouquinho mas eu acho que 7 é muito mais é bom para o Londrina então agradável o acréscimo essa é a sua Rádio Cidade levando para você a melhor devoção do futebol 46 minutos vamos ter jogo até os 42 nesse segundo tempo 52 até os 52 pós-te-bola favorável então o melhor da equipe do Cruzeiro Rafael Cabral alô Torinho do Bar alô pessoal do escritório contando para a Nava de Lute Paixinho também ouvindo a Rádio Cidade grande abraço para toda a galera que está aqui ligada na Rádio Cidade e afiliada a rede Banderas de Rádio abraço a todo o pessoal aí atenção vai tentar chegar no ataque mais uma vez o Cruzeiro a marcação do Londrina chegou tirou dali tocou contra a marcação do Cruzeiro e a bola sai pela linha lateral de campo e o arremesso pertence ao Londrina o jogo foi parado porque a bola fica em posse do Londrina acontece que o jogador do Cruzeiro está reclamando aí de uma situação de falta que realmente não aconteceu não sei né se o Vale analisar isso aí não ele foi chutar a bola pegou aí no jogador do Cruzeiro é o joelho do Augusto acabou tocando nas costas ali do jogador Edu artilheiro da série B do ano passado o Edu que jogou pelo Brusque agora defende as cores do Cruzeiro e já vai sendo importante marcou o gol contra o próprio Brusque na única vitória do Cruzeiro até aqui sem contar essa de hoje porque está próxima aí de se concretizar mais uma vitória do Cruzeiro e o Edu que foi que deu passe para o gol do Luvanor né então é um jogador aí que foi contratado até o próprio São Paulo ficou de olho no Edu mas tem um histórico de contusão eu acho que por isso não foi para a equipe do São Paulo mas o Edu já não é mais um jovem jogador e tem um histórico de lesões eu acredito que é isso que afastou ele do São Paulo desembarcou no Cruzeiro e já está sendo peça fundamental para a equipe da Aposa é a Rádio Cidade levando para você a melhor devoção do futebol vai tentar chegar no ataque do André Esporte o clube olha perigo vai tentar insistir por aí desce da velocidade Caprini e aí rapaz o Juizão para o jogo não para não mora a seguir e aí o Cruzeiro vem para o ataque bora pela canhota perigosamente e aciscou para lá para cá cruzou a bola olha o gol do Cruzeiro bola batida cata o goleiro Matheus Nogueira defesa importante na marca dos 48 quase 49 desde o segundo tempo hein Paulinho é chegou mais uma vez a equipe do Cruzeiro trabalhou bem a bola teve liberdade também para isso porque o sistema defensivo da equipe do Londrina permitiu na finalização bateu mal bateu rasteiro ficou fácil para o goleiro Matheus Nogueira segue Cruzeiro um Londrina zero aqui no Mineirão 49 minutos de bola rolando mais três né para o Londrina chegar conseguir tentar chegar ao empate é a radicidade levando para você a melhor emoção do futebol 49 minutos três para acabar o jogo um a zero para a equipe do Cruzeiro vai perdendo Londrina que fez um gol aí o Vale acabou anulando porque realmente não valeu o Vale para corrigir o que está certo o que está errado estava impedido mas só que depois da sequência infelizmente acabou dando bobeira total no sistema de defesa de Londrina e aí entregou de presente para o time mineiro o gol que está combinando na vitória do time do Cruzeiro 48 quase 49 placar favorável Cruzeiro chega no ataque o Cruzeiro defesa igual a façam tira para a equipe de Londrina só que levanta a bola para o campo de ataque tem quatro jogadores do Cruzeiro contra dois de ataque do Londrina aí eu vou falar uma coisa para você o que o Salatiel fez depois que ele entrou no jogo Paulo fala para mim nada 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 o que ele fez hein Cláudio nada 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 levanta a bola para o ataque para o Castelo cortou o Salatiel parece que não entrou no jogo lamentável o único toque que ele deu deu errado no ataque pela Canhota vai o Cruzeiro pelo igual se mexe descendo vai pintar mais um gol do time mineiro bola pela Canhota tentou se mandar por ali no setor ofensivo o jogador de ataque do Cruzeiro cruza chutou batendo a zaga tira a defesa era o Daniel a defesa corta a bola fica para a zaga da equipe de Londrina foi empurrado o jogador de Londrina o juiz para o jogo marca falta para o Tubarão batendo no campo de defesa falta um minuto para acabar o jogo gente um minuto vocês que estão aí com o som ligado na frente certamente até falar assim já acabou domina a bola vem no ataque o time Londrina perigosamente a zaga do Cruzeiro se bobeia a Londrina faz o gol de empate mas tiraram dali a bola fica na zaga da equipe do Cruzeiro o Londrina tenta chegar no ataque marcação joga afastou por a equipe do Cruzeiro levanta a bola para o ataque tem o Oliveira bola vai sair para a linha de dado arremesso manual para movimentar o Londrina 51 minutos meio minuto para acabar o jogo nesse segundo tempo na canhota se manda vem Londrina Caprini carrega solta a bola pelo meio carregando a bola do ataque tem o equipe de Londrina vai levantar essa bola para o setor ofensivo esticada a bola pela ponta esquerda tentou chegar não chega a bola por aqui do ataque pela esquerda com o Thiago Ribeiro a bola voltou pelo meio tentou chegar vem Felipe Vieira solta a bola mais pelo meio se apresentou João Paulo para a equipe de Londrina aí vai chegar aos 52 falta menos de 10 segundos na direita a bola vai se levantar para a grande área desceu Londrina cruzamento feito afasta a defesa derrebate bola pela canhota desceu Londrina cruzamento feito de novo a defesa tirou dali afasta a zaga vai acabar o jogo o juiz apita o ponto final no jogo no Mineirão vitória do Cruzeiro que comemora vitória o time do Cruzeiro aí comemora vitória Cruzeiro Londrina zero alô Paulinho é comemorando vibrando muito a equipe do Cruzeiro por esta vitória né vitória suada é mesmo o jogo não sendo muito bom na qualidade técnica mas o jogo foi movimentado teve boa movimentação foi um jogo corrido muito disputado na parte física aí os jogadores se entregaram né e é o que tem que fazer porque jogam pra isso desempenham esta função de profissional de futebol pra isso então a entrega a vontade a raça e a força ela nunca pode faltar agora a técnica já não é todos que tem então no Londrina faltou faltou também no Cruzeiro uma vitória do Cruzeiro na raça e também na falha da equipe do Londrina deu bobeira tomou o gol e não conseguiu mais reverter pela falta de qualidade técnica falta de criação e falta de finalização para o gol também o Londrina que chutou pouco arriscou muito pouco contra o gol do Rafael Cabral goleiro do Cruzeiro tá certo essa é a radocidade levando pra você a melhor da emoção do futebol ó ele escorregou ô Paulo podia ter pegado a bola com a mão né ele escorregou olha presta atenção nós temos um monitor aqui que fica repetindo olha a bola foi tocada pro goleiro ele escorregou e foi tocar a bola então na hora que ele escorregou se ele pula em cima dela e cata ela se o cara chutasse seria falta que ia pegar nele né é deu carne pra gato né então tá bom alô Claudio Freitas outros resultados de novo diga Claudio vamos lá então Macedo pelo campeonato brasileiro da série Belnovo Horizontino perdeu em casa para a Chapecoense por 3 a 0 Esporte Recife ganhou de 1 a 0 do Ituano Busque ganhou em casa por 2 a 0 do CSA o Vila Nova só ficou no empate com a Tombense e o Bahia ganhou de 1 a 0 do Sampaio né e pela Libertadores é que terminou todos os jogos agora todos encerrados jogos que começaram nas 19 e 15 o Independiente Petroleiro aí perdeu em casa para a Tachira a Libertar ganhou de 1 a 0 do Atlético Paranaense Estudiantes ganhou de 2 a 0 do Blagantino Vélez perdeu em casa para o Nacional por 2 a 1 Independiente Del Valle ficou no empate em 1 a 1 com o Atlético Mineiro o Corinthians ganhou de 2 a 0 do Boca Júnior Talheres ganhou de 1 a 0 do Esporte Clistal e pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A Flamengo e Palmeiras esse jogo foi antecipado em virtude de outras competições e a sequência da rodada neste sábado às 16h30 tem o América Mineiro e o Atlético Paranaense Ceará e Bragantino às 18h30 tem Goiás e Atlético Mineiro às 19h tem Goiabá e Atlético Goianiense domingo às 11h tem Botafogo e Juventude às 16h tem Corinthians e Fortaleza Curitiba e Fluminense e às 19h Internacional e Havaí e fechando a rodada na segunda-feira às 20h São Paulo e Santos Macedo legal suas considerações finais diga aí Cláudio ok Macedo então tá eu quero agradecer aqui o Paulinho Nilson Barbosa Armelino Simone você pela sua narração e eu vou ficando por aqui Macedo aproveitando mandando um grande abraço também para todo o pessoal que acompanhou essa jornada esportiva aqui pela Rádio Cidade afiliada a Rede Bandeirante um forte abraço e até uma próxima destaques finais seu Paulinho é o Londrina agora enfrenta a equipe do Vila Nova na sexta-feira volta a jogar em casa no Estádio do Café a gente espera que o Londrina possa se recuperar e possa também o técnico Adilson Batista conseguir repetir a equipe do Londrina cada jogo é uma formação cada jogo se repete uma escalação e cada jogo é uma escalação né e a gente tá igual ano passado né tá igual ano passado então que o Londrina possa é o técnico Adilson Batista encontrar uma equipe titular acreditar nela colocar ela para jogar explorar aquilo que ela pode oferecer lamentava essa derrota porque perdeu para uma equipe que não vinha bem na competição é claro que é o Cruzeiro uma grande equipe jogando dentro dos seus domínios do Mineirão tinha o peso da responsabilidade de vencer perante a sua torcida e torcida extra que vibrou e cantou durante todo o jogo mas é dentro dos seus domínios dentro de casa o Londrina não pode perder pontos igual já perdeu então fica a expectativa do jogo contra o Vila Nova não será fácil porque o Londrina dificulta costuma dificultar as coisas dificulta não porque quer dificulta pela falta de qualidade em seus jogadores então por isso mostra essa fragilidade repetindo a equipe do ano passado né a mesma equipe do ano passado e aí não podemos esperar muita coisa aqui tem o jogador do Cruzeiro falando vamos ouvir é claro estou muito feliz pela vitória primeiramente o time hoje foi muito aguerrido não desistiu em nenhuma dividida batalhamos o jogo todo e as oportunidades apareceram e é isso aí é bola na trave é bola impressada nós temos que acreditar em todas as bolas e seguir trabalhando seguir focado quem tem que comemorar é a torcida e nós temos que focar para os próximos jogos amanhã já é recuperação e preparar para o próximo jogo contra o Chapecoense depois desse passo aí Luvanor obrigado para ele muitas vezes porque ele podia ter feito o gol mas é isso aí quem ganha é o grupo quem ganha é o Cruzeiro esse é importante e se eu tiver oportunidade também e ter que dar a bola para ele para ele fazer o gol eu vou fazer porque nós jogamos pelo Cruzeiro quem ganha é sempre o Cruzeiro muito obrigado Luvanor Macedo como ninguém mais quer falar por aqui né então vamos encerrando agradecendo a todos esperando amanhã a partir do meio dia com mais programa Esporte Energia eu agradeço a todos e a Deus tchau tchau legal vamos findando mais uma jornada esportiva aqui pela sua rádio cidade na técnica Nilson Brabosa depois o gerente Armelino Cirmone agradecendo aqui a linha de patrocinadores e você que esteve acompanhando a rádio cidade através dos AM770 também dos redes sociais grande abraço a todos a gente volta amanhã no programa Esporte Energia em Minas Gerais no Mineirão do Cruzeiro Cruzeiro 1 Lundinazero tchau tchau galera você está sintonizado na rádio cidade AM 770 Kilohertz aqui você tem o melhor do esporte informação prestação de serviço cultura e a boa música Rádio Cidade AM a nós